A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e com a colaboração da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, exercendo seu compromisso de contribuir com o desenvolvimento do poder legislativo em todas as esferas, dá início, neste momento, ao primeiro fórum catarinense de conscientização sobre fissura lábio-palatina. Sejam todos muito bem-vindos. Para dar as boas-vindas, convidamos para acompanharem no telão o vídeo do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Olá, como presidente do Legislativo Estadual, quero dar as boas-vindas a vocês, que estão participando deste evento promovido pela nossa Escola do Legislativo. Aqui na Assembleia Legislativa, nós discutimos e aprovamos as leis que vão impactar diretamente no dia-a-dia de cada um de nós catarinenses. E com a nossa Escola da Alesc, conseguimos chegar em todo o Estado de Santa Catarina, ofertando capacitação e qualificação a servidores, agentes públicos e políticos, e também aos nossos estudantes. Não é mesmo, deputado Júlio? É isso aí, presidente Mauro de Nadal. A Escola do Legislativo quer estar cada vez mais próxima da sociedade. Esse é o nosso objetivo, participar do cotidiano e da vida da sociedade catarinense. Comunique-se conosco através das nossas redes sociais. Venha conosco, participe dos nossos cursos online ou presencial. Contamos com vocês! A fissura lábio-palatina ou lábio-leporino é uma condição congênita que afeta a formação do lábio superior ou do palato, céu da boca, que ocorre quando essas estruturas não se desenvolvem completamente durante o período de gestação. No decorrer deste dia, senhoras e senhores, serão debatidos temas como a legislação estadual voltada às pessoas com a malformação congênita, o funcionamento dos centros de referência de atendimento, o processo de reabilitação de pacientes e o trabalho das associações de pacientes com fissura lábio-palatina aqui no Estado de Santa Catarina. O evento conta com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde do município de Joinville e com o apoio das seguintes associações Centrinho Prefeito Luiz Gomes, Associação de Promoção Social do Fissurado Palatal e Deficientes Auditivos de Joinville, Associação dos Fissurados Vale do Itajaí, Associação Amigos de Fissurados Lábio-Palatal de Concórdia, Associação de Promoção Social dos Fissurados Lábio-Palatal do Oeste Catarinense, Rede Nacional de Associação de Pais e Pessoas com Fissura Lábio-Palatina e a instituição A Luz do Teu Sorriso. Inicialmente, nós convidamos para compor a mesa de abertura Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual, doutor Vicente Caropreso. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Neudi Sareta. Senhor vice-presidente da Rede Nacional de Associações de Pais e Pessoas com Fissura Lábio-Palatina, Tiago César. Senhora diretora de ensino Fernanda Hermes, da Fundação Catarinense de Educação Especial, neste ato representando a presidente da instituição, Gianni Probst. Compõe também a mesa de abertura o senhor diretor-geral do Hospital Infantil, Joana de Gusmão, Levi Raul. As autoridades, fiquem à vontade para ocupar seus lugares. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina ainda registra e agradece a presença do senhor professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Roberto Rocha. Obrigado pela presença. Nós iniciamos os pronunciamentos desta mesa de abertura, convidando neste momento o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, para fazer uso da palavra. Deputado Neudi Sareta. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão participando aqui deste evento. Quero cumprimentar o deputado Vicente Caropreso, presidente da comissão e articulador, promotor deste evento. Cumprimentar também as demais lideranças que já foram nominadas, identificadas, que estão aqui nesta mesa. E dizer da importância deste seminário que está sendo realizado neste dia. Nós, historicamente, deputado Caropreso, temos tratado desse tema aqui na Assembleia Legislativa, seja na Assembleia como um todo, seja na Comissão de Saúde, seja aqui na Comissão da Pessoa com Deficiência. Temos, inclusive, uma lei estadual também aprovada, em que estabelece 24 de junho, hoje dia 20, que é o Dia Estadual de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina. E são momentos como esses que ajudam a trazer o tema para o debate, ajudam nós podermos entender também as necessidades maiores em termos daquilo que nós temos que lutar, ou seja, equipar melhor os nossos centrinhos, dar condições, viabilizar também nas discussões orçamentárias as questões de recursos e também, é claro, trazer essa conscientização da necessidade e a importância de atenção a esses pacientes. Então, tenho certeza que esse seminário será um momento muito importante, doutor Caropreso, mais um momento importante nessa luta e que eu simbolizo quando eu vejo esse nome à luz do seu sorriso. Eu acho que isso simboliza um pouco aquilo que a gente também pensa e quer em relação ao atendimento às pessoas que precisam e que necessitam. Então, um bom evento a todos e naquilo que pudermos também, quanto Comissão de Saúde, estamos à disposição para contribuir. Muito obrigado. Também faz uso da palavra, neste momento, o senhor diretor-geral do Hospital Infantil Joana de Gusmão, Levi Raul. Bom dia a todos. Com imenso prazer que estamos participando desse primeiro fórum catarinense de conscientização sobre a feissura palatina. agradeço a comissão organizadora pelo evento. Congratulo aqui os nobres deputados, Vicente Caropreso e deputado Sareta, que sempre estão aliados à nossa Santa Catarina nas questões de saúde, defendendo as causas da nossa população. O nosso líder também, que já foi paciente, tem uma história com a fissura palatina, assim como a diretora, que está mais ali adiante. Então, adianto para vocês que, para nós, cirurgiões dentistas, não quero me delongar aqui, mas a minha história com a cirurgia bucomaxilofacial e odontologia passa essencialmente pela história da fissura lábio palatal, da fissura palatina. Desde o início da minha formação, até mesmo sendo aluno do nosso querido professor Roberto Rocha, que tem uma excelente formação em Bauru, assim como todos os outros colegas das outras localidades, de Joinville, por exemplo, e também os colegas que aqui estão do Hospital Infantil. Lembro a todos que o Hospital Infantil, ele hoje tem no seu quadro dois ortodontistas contratados pelo Estado, deputados, para o tratamento da fissura lábio palatal, dentro de um instituto que criamos há 10 anos atrás, que é o Duet, que tem ali o nosso representante, o diretor-presidente, o doutor Lucas Cardinal, assim como o doutor Roberto Rocha, também tem uma formação punjante, inclusive fora do país, e estão trabalhando, liderando, atendendo as crianças de Santa Catarina. sempre se pergunta sobre números de atendimentos. E, quando a gente fala em números no Hospital Infantil, isso fica um pouco difícil. Por quê? Porque o Hospital Infantil, ele recebe a alta complexidade do Estado. E, quando recebemos a alta complexidade do Estado, nós nos preocupamos um pouco menos com o número e, sim, com a qualidade do atendimento, que eu acredito que seja o objetivo desse fórum, a melhoria do atendimento, a melhoria do diagnóstico, até mesmo na fase neonatal. Então, felicito a todos pela iniciativa, pela presença, pela participação. Coloco o nosso hospital e, obviamente, a Secretaria do Estado da Saúde à disposição de todos para que possamos nos aliar nesse movimento, nesse movimento de várias entidades que estão aqui, os vários centros de atendimento, sabendo que temos dois grandes centros de atendimento, tanto em Florianópolis como em Joinville, e que todos eles devem se agregar em prol do tratamento desses pacientes. Lembrando que, a cada 600 nascimentos, nós temos um paciente portador de fissura lapalatal. Acho que é um número mais do que suficiente para nos obrigar a dar mais atenção à nossa população portadora de fissura lapalatal. Lembrando também que, desde o momento do diagnóstico até cerca de 21 anos de idade, nós temos que abraçar essa população. esse paciente. E isso faz com que seja, literalmente, uma corrida de bastão. Mas sem concorrência. Nenhuma concorrência. E sim a integração. Ontem, eu ainda comentei, agora há pouco, com o deputado Caro Preso, ontem, às 22h44, em reunião com a digníssima secretária de Saúde, Carmen Zanotto, ela ainda falou para mim, importante a integração dos serviços em prol das crianças catarinenses, a integração do serviço para a excelência do tratamento. foram as palavras que ela deixou ontem, ao final da reunião dos diretores, mas especificamente para mim. Por quê? Porque ela sabia que nós iremos estar presente apoiando esse fórum. Então, fica aqui o nosso compromisso do Hospital Infantil, do governador Jorginho Melo, de apoiar todo e qualquer movimento em busca da melhoria do tratamento dos pacientes portadores de fissura lapopalatal. Contem com o nosso hospital, contem com o Instituto, Do It, Deformantes Orofacial Instituto, contem com o João Inville, contem com o Dr. Roberto Rocha, o curso de ortodontia, as disciplinas de ortodontia da UFSC, que estão, inclusive, deputados, ensinando alunos de graduação a fazer o diagnóstico, e promover um tratamento integrado, mesmo na saúde básica, e, a partir dali, através dos outros centros, entregando pacientes com diagnóstico precoce, bem tratados odontologicamente, permitindo daí o tratamento da alta complexidade, desde as correções cirúrgicas, assim como toda a parte de fonoaudiologia, cardiologia e todas as demais áreas de atuação, da odontologia, da fonoaudiologia, psicologia, todos que atuam no tratamento integral do paciente fissurado. Desculpe a delonga, mas eu acredito que é assim que o fórum deve avançar, mostrar a participação, a integração de todos nós, entregando para a população de Santa Catarina aquilo que ela merece, pagando os impostos que ela paga. estejam sempre contando com o nosso apoio. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Para fazer uso da palavra neste momento, em nome da Fundação Catarinense de Educação Especial, convidamos a diretora de ensino, Fernanda Hermes. Bom dia. Cumprimento o deputado doutor Vicente Caropreso, seu nome e todas as autoridades mencionadas no protocolo, os presentes. Então, eu venho em nome da presidente Giane fazer parte desse primeiro fórum catarinense. A Fundação Catarinense tem 197 instituições especializadas pelo Estado. E, dentre essas, temos, sim, alguns casos com esse diagnóstico atendidos na estimulação precoce. Então, a gente representa o ensino. É muito importante quando essas crianças chegam até nós, porque lá a gente trabalha desenvolvimento da linguagem, tudo o que é possível se fazer dentro das nossas instituições com os nossos especialistas. Lá também a gente tem Fono, muitas dessas instituições conveniadas com o SUS, que essas crianças recebem esse atendimento. Então, eu acho muito importante, doutor Vicente, quando esses convites chegam até a Fundação, e eu agradeço, porque a Fundação faz questão de participar desses eventos, para que a gente leve também às nossas instituições essas discussões das políticas públicas, porque eu acho muito importante essa discussão. Chegar também até os nossos profissionais, para que a gente saiba desenvolver um trabalho em rede. Porque eu acho que, quando o trabalho é desenvolvido em rede, ele acontece da melhor maneira. E chegamos ao objetivo principal, que é o desenvolvimento dessas pessoas com deficiência. Então, eu agradeço mais uma vez o convite. Estamos à disposição. E a Fundação sempre conversa com o deputado, conversa com a Jaque, que é a nossa direta, a nossa conversa direta lá da Secretaria de Saúde, para que tudo isso aconteça, e aconteça da melhor maneira. e que o nosso atendido, que a gente chama como educante, porque a gente trabalha com educação, consiga o desenvolvimento melhor possível. Muito obrigada. Para seu pronunciamento, convidamos, neste momento, o senhor vice-presidente da Rede Nacional de Associações de Pais e Pessoas com Fissura, Lábio Palatina, Tiago César. Bom dia a todos os presentes. É uma honra muito grande poder estar aqui com todos vocês, compartilhando esse dia incrível e histórico. Queria fazer alguns agradecimentos especiais. Primeiramente, a Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que promoveu este encontro, este fórum. Um agradecimento muitíssimo especial ao David Crispim, que, sem ele, muitíssimo difícil, nós não estaríamos aqui. Sem dúvida alguma, ele trabalhou arduamente ao longo dos meses, então, nós temos que saudá-lo com o maior carinho possível. Aos nossos deputados, Neodis Areta, ao deputado Vicente Caropreso, Fernanda Hermes e Levi Rao. Deputados presentes, eu gostaria de dividir com vocês um fardo, mas um fardo muitíssimo agradável, o fardo de ser o primeiro. E, hoje, o Estado de Santa Catarina é pioneiro em realizar, dentro de uma Assembleia Legislativa, um fórum para debater a fissura lábio palatina. E ser o primeiro implica muitas coisas, deputados. Ser em primeiro causa medo, causa desconhecimento, causa, às vezes, um certo pavor. E, na melhor filosofia do existencialismo, talvez nós poderíamos dizer que é a angústia. Angústia porque a gente não sabe como serão os debates daqui em diante. Angústia porque nós não conseguimos compreender como é que serão os dias daqui por diante. Quais serão os resultados que nós sairemos dessa reunião para não só criar excelentes legislações, mas para, assim como desenvolveu o doutor Levi, como é que nós vamos efetivar essas legislações. Nós temos, no Brasil, aproximadamente 400 mil pessoas que nasceram com fissura lábio palatina em todo o território nacional. E essas pessoas, infelizmente, ainda que tenhamos excelentes centros, a exemplo do Centro em Joinvilho, Centro de Bauru e MIP, no Pernambuco, dentre outros, não têm conseguido atingir o tratamento efetivo. O tratamento que é garantido pela Constituição, lá no artigo 196, direito à saúde de todos e dever do Estado, um tratamento que temos, no Brasil, grandes tecnologias, excelentes pesquisadores, talvez os melhores do mundo. E, ainda assim, boa parte do nosso povo está deixando de ter vida, uma vida em abundância, está sendo segregada dos mais variados direitos. E é por isso que este primeiro fórum carrega consigo o peso da grandiosidade, o peso de estar na história. E, para mim, enquanto o primeiro presidente com fissura lábio palatina da Rede Nacional de Associações de Pais e Pessoas com Fissura, eu fico extremamente agradecido a Deus e agradecido ao Estado de Santa Catarina por providenciar e por ser tão diligente em relação à população a qual eu me incluo. Então, só tenho a agradecer a todos os presentes e desejar que este fórum seja extremamente engrandecedor e que todos nós possamos sair daqui com os nossos espíritos, com as nossas consciências extremamente elevadas, para que, a partir daqui, nós possamos transformar a realidade deste Estado e, a partir deste Estado, que nós possamos transformar a realidade da nossa nação, a nação brasileira. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra neste momento e declarar oficialmente aberto este evento, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado doutor Vicente Caropreso. Bom dia a todos e a todas. Um grande prazer estar mais uma vez aqui divulgando os trabalhos e, estando junto de mais uma iniciativa da Assembleia Legislativa e das comissões aqui, sobretudo, da qual eu presido, que é a Comissão de Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Queria saudar o meu grande amigo Neldi Sareta, que é o presidente da Comissão de Saúde, do qual eu sou vice-presidente já há alguns anos, Sareta. Me orgulho muito de participar contigo nesses debates aí. E, para vocês terem uma ideia, foi justamente um debate como este aqui, talvez um pouco mais acalorado que a gente conseguiu, talvez, uma das maiores conquistas que foi, depois de alguns anos sem recursos e fonte de recursos da saúde, a gente institui a política hospitalar catarinense, que foi mais ou menos o antes e o depois. Hoje, Santa Catarina não convive sem isso. É muito importante, vocês saibam, que, sem salas como essas ou, então, no plenário, é que a gente define muitas ações, iniciativas para a proteção da qualidade de vida das pessoas. Saudar aqui o doutor Levi, que eu não sabia que o sobrenome dele é Raul também, então tem um complô entre a Giane e Raul e vocês. São parentes? Não? Não? Mas é parecido, é perto, uma coisa dessa. O Levi, que é o diretor do Hospital Infantil João Alves Guzmão, que é um celeiro de craques, que a gente podia dizer. É um dos hospitais que melhor forma pediatras, cirurgiões pediátricas, enfim, toda a cadeia de pessoas e profissionais de saúde. Ali, realmente, é o topo, vamos dizer assim, juntamente com o Hospital Géssara Marante de Joinville, onde se pratica medicina de excelência. Queria saudar a Fernanda, dizer a Fernanda, que está substituindo aqui a Giane, da fundação, e como é bom a gente ter um bom relacionamento. Um relacionamento institucional, não interesseiro. Isso é a coisa mais importante para as coisas funcionarem corretamente. Quando a gente objetiva o relacionamento das instituições em benefício das pessoas, e não próprio. essa é uma condição que eu vi com muita alegria com a equipe da Giane, com você, participando ativamente, debatendo e tentando, de uma maneira ou de outra, ajudar que as coisas aconteçam. Saudar aqui a presença também do Roberto Rocha, que é um verdadeiro catedrático. eu me lembro de algumas pessoas que foram emblemáticas da minha vida. Talvez o colega, com certeza, represente alguma coisa, certamente representa na formação de tantos outros profissionais. Eu sou do mesmo celeiro, vamos dizer assim, da UFSC, aqui, mais de 79, então é, 85, sete anos depois, seis anos depois, e a gente sempre guarda no coração, na memória, e de vez em quando inspirado por médicos, por cirurgiões, por dentistas, por fisioterapeutas, por fonoaudiólogos, por psicólogos, da assistência social, algumas frases e alguns posicionamentos de efeito. Isso diz respeito ao tratamento e ao jeito que a gente se relaciona em relação à ciência e principalmente em relação ao paciente e suas famílias. Aqui não está, mas eu tenho que saudar também o sargento Lima, que fez uma lei, aprovou uma lei de iniciativa dele, que faz a notificação de crianças nascidas com fissura labopalatina. E, uma pena, ele não está aqui. Então, mais uma vez, é um prazer conversar com todos vocês e um prazer de ter o Tiago aqui, que também representando a família, as famílias e as associações do Brasil lá fora. Então, a sensibilidade é o outro lado do balcão, vamos dizer assim. Eu sempre falo desses trepes, não sei onde que eu aprendi essa coisa, mas a gente tem uma coisa que um professor meu, talvez alguém já tinha ouvido falar, Eren Friedrich, Eren Friedrich foi um pediatra, um neurologista que gostava mais de neuropediatria lá no HC em Curitiba. Ele dizia assim, depois de a gente fazer um exame físico ou conversar com uma pessoa, ele dizia assim, faça no paciente aquilo que você gostaria que fizesse na sua família, na sua mãe e no seu filho. Você não pode querer mal, você se coloca sempre no lugar daquilo que você quer, aquilo também tem que ser bom para a sua família. Ou seja, ter coerência e ver o que você está fazendo. São leis que ninguém não está no papel mas que é bom e encaixa bem em tudo que é canto que a gente vai tratando-se de saúde. Pois bem, a fissura lábio palatina é uma condição congênita durante a gestação que afeta milhares de pessoas em todo o mundo causando impactos importantes em suas vidas além das dificuldades estéticas. As pessoas com fissuras podem ter problemas de fala, audição, respiração e outras complicações que afetam sua qualidade de vida. Aí já começa esse primeiro parágrafo aqui toda uma situação que, por exemplo, os recém-nascidos e as suas famílias sofrem. Como é que vai amamentar uma criança com um caso grave? De que jeito? Ela está sujeita a quê? Ela está sujeita à aspiração, à morte, à broncopenemonia e a infecções de repetição. Então, por aí, já começa uma sina de uma trajetória de desespero das famílias para procurar o melhor tratamento possível. Isso já impacta em profissionais, em equipe multidisciplinar, desde o nascimento. Fora, na época escolar, do tipo de fala e do aspecto que envolve o quê? Bullying, uma série de coisas, depressão, enfim, todos os problemas secundários que, no dia a dia, toda uma equipe tem que se debater para enfrentar. Por esse motivo, no ano 2022, aprovamos a Lei 18508, de minha autoria, que equipara as má-formações congênitas, como fissura lábio-palatina e também anomalias cranifaciais às deficiências físicas para efeitos jurídicos aqui em Santa Catarina, adotando outras providências como, primeiro, benefícios sociais. Segundo, notificação compulsória da Secretaria de Saúde dos Nascidos. Terceiro, um cadastro único para melhor atender às demandas. Acho que a autoridade pública e estadual tem que saber com que lida, em que termos ela lida e poder fazer as projeções de contratações e materiais, enfim, e, acima de tudo, do fluxo de aceitação no Sistema Único de Saúde oferecido para essas famílias. E também ações de conscientização, como o caso desse primeiro fórum aqui. Isso aqui, a gente tem que agradecer primeiro à Assembleia, à Escola do Legislativo, é tudo uma cadeia. A comissão, o David teve uma participação superimportante, aos funcionários da Escola do Legislativo aqui presentes, e ao gabinete. Tudo passa no gabinete e é uma flechada em cima da outra para que as coisas dessem certo. O objetivo, portanto, daqui é discutir políticas públicas como essa e compartilhar informações sobre as melhores práticas no tratamento da fissura lábio-palatina. Então, é importante que a gente saiba em que estado da arte nós estamos aqui em Santa Catarina, o que nós conseguimos resolver, o que não conseguimos resolver, quais são as dificuldades, enfim, mas, sobretudo, o fluxo e o interrelacionamento das várias equipes que são disponíveis aqui no Estado. E a interação com as famílias. Aqui, a gente saúda, além do Hospital Infantil João da Guzmã, o Centrinho, em Joinville, e outras cidades também que se especializaram e fazem de tudo para dar a melhor condição de vida possível às pessoas com essa situação. E também aqui vai ser um fórum importante para as famílias, para as associações, para ouvir o clamor delas, as dificuldades que têm, não consigo entrar na rede, não consigo, enfim, aquilo que todas as famílias, muitas vezes, enfrentam aí no dia a dia para conseguir o tratamento ideal. Então, a gente tem que se esforçar, realmente, é mais uma das deficiências que são enfrentadas, o mundo das deficiências, e aqui nós estamos na Assembleia Legislativa justamente para fazer esse meio de campo, uma palavra muito usada no futebol, mas que serve para um monte de coisa. Fazer o meio de campo, fazer acontecer, estreitar relacionamentos, e, acima de tudo, a comissão aqui é levar conhecimento de alta qualidade. A gente não pode fazer nada aqui na Assembleia, às vezes, de vez em quando, saem umas bobagens, mas a gente se esmera, faz todo o esforço para produzir coisas de alto nível. É isso que as pessoas esperam da gente e também é mais um momento para vocês saberem aqui, na Assembleia Legislativa, nas comissões de saúde, nas comissões de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, a gente faz o possível e o impossível para trazer os problemas e propor soluções. Então, declaro aberto o presente encontro, torcendo para que seja produtivo e que a turma de Joinville tenha, comece a sartar como é o sol do Estado e chegue o quanto chega até hoje. Vamos aguardar o pessoal que vai abrilhantar tanto a plateia como, principalmente, as pessoas que vão falar. Obrigado pela companhia e vamos para o estouro. Muito obrigado, excelentíssimo deputado doutor Vicente Caropreso, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós agradecemos todas as autoridades constituídas à mesa. Os senhores podem ocupar lugar no auditório para acompanharem, a partir de agora, as palestras. A primeira palestra desta manhã, que tem como tema A Luz do Teu Sorriso, um pouco sobre fissura, lábio palatina e ação. Eu convido para ministrar esta palestra a doutora Vanessa Corrêa da Silva, que é graduada em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, atualmente assistente administrativo no Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, é idealizadora do projeto A Luz do Teu Sorriso, cofundadora do projeto Fissuras do Brasil, vice-diretora secretária da Rede Nacional de Associações de Pais e Pessoas com Fissura Lábio Palatina e mãe do Vinícius, que também nasceu com fissura Lábio Palatina. O microfone é seu, Vanessa. Ainda me chamam de Lábio Leporino e tenho uma aninha de assustar quando chego. E é bem verdade, chego com bastante frequência. No rostinho de um a cada 650 bebês que nascem, sei que levo preocupação para as famílias porque poucos me conhecem. Até mesmo profissionais de saúde experientes às vezes não sabem como lidar comigo ou como comunicar a minha presença, sinto falta dessa sensibilidade. Tudo bem, sou inesperado, diferente, mas tenho muitos poderes, trago luz através de sorrisos, suscito forças, desperto amores. Quem me olha de um jeito assim meio estranho tem muito o que aprender. Talvez esteja mesmo pedindo aprendizado através desse olhar, ensine, ou talvez tenha um preconceito sobre mim. E aí, defeituoso, é aquele olhar, porque eu sou garra, caminho, uma longa estrada que leva a um futuro cheio de possibilidades, de vida. E nesse caminho agrego pessoas, profissionais, que vivem por me tratar com muita dedicação e respeito. Reúno amigos, associações, ONGs, admiradores, famílias. Aqui sou orgulho. E se em algum momento sou vergonha, volto para cá e me reencontro na minha essência. Sou muitas cirurgias, sou ano de tratamento, sou reabilitação, sou luta e, sobretudo, sou vitória. Minhas marcas me fazem única, mas ainda preciso que olhem por mim. Peço mais políticas públicas que me envolvam. Peço que olhem pelo meu centrinho de Joinville. Peço atenção. Me vejam no seu antes, no meu antes, no meu depois. E se apaixone pela minha beleza. Muito prazer. Eu sou a Fissura Lábia Palatina. Bom dia a todos. Bom dia. É uma honra, uma alegria e um privilégio muito grande fazer parte desse primeiro Fórum Catarinense de Conscientização sobre a Fissura Lábia Palatina. E eu não sou doutora. Eu sou realmente só uma mãe. Então, como mãe, eu já peço licença para não usar de termos técnicos e para falar um pouquinho desse outro lado do balcão do doutor Caropreso. A gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre a parte do lado de dentro de casa, das experiências e das histórias e dos sentimentos pelos quais passam uma família que recebe um filho com Fissura Lábia Palatina. Então, eu sou a Vanessa. Eu sou aqui de Florianópolis. Eu sou mãe do Daniel, de três anos, que não nasceu com Fissura Lábia Palatina e sou mãe do Vinícius, de dez anos, que nasceu com Fissura Lábia Palatina unilateral transforame. Ou seja, como a gente tem um público diverso aqui, eu vou falar aquele bem termos de mãe. Então, ele nasceu com uma abertura no lábio, na gengiva, em todo o palato, até a úvula, que é o sininho da garganta, era dividido em duas partes. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês e falar também do nosso projeto A Luz do Teu Sorriso. E, toda vez que eu falar um pouquinho da nossa história, pensem que eu estou falando da história de muitas, de milhares de famílias. E, toda vez que eu falar nós, é porque eu não faço nada, nada sozinha. Tem um batalhão de mães junto comigo, de profissionais, de familiares que sempre atuam conosco nesse caminho, nessa luta. Bom, eu sou casada com o Fábio e nós sempre tivemos o sonho de ter um filho e ficamos tentando por um ano engravidar até que veio a notícia da nossa gestação. E foi uma grande festa, uma grande alegria, até que, no quinto mês de gestação, no ultrassom morfológico, nós descobrimos que ele nasceria diferente. fizemos o ultrassom na clínica materno-fetal com a doutora Marlen, que foi de uma sensibilidade incrível ao nos dar a notícia. E isso, já falo para todos vocês, a forma com que a gente recebe a notícia também faz diferença. Então, essa sensibilidade de que ela teve conosco, ela parou tudo, ela foi amorosa, ela já nos falou naquele momento que existia um centro de tratamento que daria tudo certo, mas, para mim como mãe, para o Fábio como pai, é como se o chão se abrisse e a gente caísse num buraco, porque é uma tristeza profunda, é um sentimento de luto naquele momento, uma desconstrução de tudo aquilo que tu imaginas para o teu filho. Como assim ele vai ter uma deformidade no rosto? O que é isso? O que é a fissura lábio-palatina? A gente não conhece, a gente nunca ouviu falar e, por isso, a gente está aqui hoje, para que a gente comece a ouvir falar mais da fissura lábio-palatina. Bom, foram dois dias chorando. Eu lembro que aquela noite eu e o Fábio dormimos de mãos dadas e a gente reencontrou, no dia seguinte, a nossa família, revimos todo o tração e aí a minha irmã, que é a madrinha do Vinícius, falava assim, meu Deus, a gente está chorando por um detalhe? Olha só, ele está perfeito, ele se movimenta, ele está se exibindo para a gente e a gente vai chorar por causa de um detalhezinho na boca? E aquilo, para mim, foi toda a força que eu precisava naquele momento. A gente dormiu aquela noite, no dia seguinte, a gente se levantou e falou, vamos procurar o enxoval do Vinícius, vamos procurar o tratamento do Vinícius, onde vai acontecer isso, o que é e como vai ser. E aí a gente começou essa nossa caminhada. Nós fizemos uma consulta com um cirurgião plástico muito conhecido aqui de Florianópolis, que nos deu as primeiras informações sobre a fissura lábio-palatina. Fomos na Universidade Federal conhecer o serviço de ortodontia, vimos alguns pacientes em tratamento e eu lembro que eu, grávida, eu lembro de ter encontrado uma mãe sentada, esperando o filho que estava na cadeira e ela falar assim, o meu filho nasceu assim porque eu não tomei ácido fólico. E aí eu falei para ela, não, eu tomei ácido fólico por um ano e o meu filho vai nascer assim também. E aí ela falou, nossa, eu entendi que aquela mãe sentia culpa, ela se sentia culpada e responsável pela fissura do filho dela por não ter tomado ácido fólico. E a gente não tem culpa de nada. O Vinícius, ele nasceu com fissura e eu não fazia uso de nenhum tipo de medicamento, nem de drogas, nem de álcool. Ninguém na nossa família, nem da minha, nem do Fábio, a gente tinha os avós vivos naquela época, muito longevos, e nenhum dos dois lados conheciam alguém com histórico de fissura na família. Então, quando você entende que o Vinícius nos escolheu para assumir essa missão, isso tudo muda muito de sentido. as coisas fazem mais sentido e você realmente entende que é uma missão cuidar de um sorriso. Eu nasci para ser mãe de um sorriso especial e isso mudou muito a nossa vida. A gente começou a falar para os amigos que teriam filho com fissura até para dar a oportunidade para eles se informarem sobre o que é isso, porque às vezes a gente quer dar uma palavra amiga e no fim se atrapalha e as coisas ficam piores. então a gente deu a oportunidade para que todo mundo conhecesse um pouquinho o que é fissura e a gente só recebeu força. E aí uma das nossas amigas falou que existe um centro em Joinville especializado em fazer esse tratamento. E aí a gente marcou, ainda gestante, grávida, uma visita ao Centrinho Joinville. e lá eu fui recebida pela Jacirema, que estará aqui daqui a pouco se a BR deixar. Ela é assistente social e, na época, ela que nos acolheu. E estávamos eu e o Fábio, eu barriguda. Cheguei lá, ela me pegou pela mão, ela me olhou no olho e falou assim, a primeira coisa que você tem que saber é que o seu filho não tem uma doença. O que ele vai ter é uma má formação e nós estamos aqui prontos para dar para ele tudo aquilo que ele precisar. E que ele vai ser uma criança linda e que fica tranquila que nós estamos prontos para receber vocês. Gente, foi a primeira vez ali que eu ouvi falar de fissura lábio-palatina com amor. Foi diferente. Foi transformador para mim. Essa mulher hoje é minha parceira, eu falo que ela é minha musa inspiradora, minha diva, porque ela mudou a minha vida com as palavras dela, com o acolhimento dela. E, para vocês que são profissionais de saúde e que fazem esse acolhimento, percebam que isso faz toda a diferença no fortalecimento de uma família, na aceitação de uma família, na preparação de tudo aquilo que a gente vai passar de anos de tratamento. Esse olhar amoroso da Jace naquele momento me fez mais forte, me fez mais feliz, me fez me apaixonar pela fissura já ali naquele momento do diagnóstico, antes mesmo de ver o rostinho do Vinícius. Ela me pegou pela mão e foi mostrando o centrinho e abrindo as portas do consultório e falando assim, o Vinícius está chegando, o Vinícius está chegando. Vocês percebem o que é para uma mãe que recebeu um diagnóstico de má formação, ser festejada por um centro é transformador. Naquele momento, a gente já conversou também com a fonoaudióloga, que já nos deu todas as orientações sobre como seria a amamentação, como seria a alimentação. Falamos com a odontopediatra, que também já nos deu todo um primeiro olhar sobre como seria aquele tratamento odontológico, quantos anos seriam passados, enfim. Peço desculpas também pelo nervosismo, gente, eu não sou palestrante, eu sou só uma mãe, lembre-se sempre disso, que eu sou só uma mãe. E aí eu e o Fábio saímos pela porta, quando a gente pisou do lado de fora, a gente olhou um para o outro meio que espantados e dizia é aqui, com certeza é aqui. E que bom que a gente teve essa oportunidade de ir ainda gestante para nos tranquilizarmos de que tudo daria certo e que a gente seria acolhido por excelentes profissionais e, sobretudo, amorosos. O Vinícius nasceu em 2012, a maternidade dele foi uma festa. A gente teve o privilégio de ter conosco, na sala do parto e na sala de recuperação, a doutora Luciana Suits, que é a fonoaudióloga do Hospital Universitário, especializada em amamentação de necessidades especiais, e ela deu para ele o primeiro mamazinho, já com seringa e dedinho de luva, e aquilo tira das nossas costas todas as dúvidas se ele vai engolir, ele vai conseguir tomar, ele vai... Como é que vai ser? E já foi ótimo porque ela já nos ensinou como utilizar uma chuquinha, me deu autonomia para dentro de casa, eu consegui amamentar o Vinícius. Eu tentei tirar o meu leite por dois meses e meio, eu consegui tirar o meu leite, complementando com fórmula, mas o Vinícius mamava, ele não precisava de sonda. E, aliás, essa já é uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, que a gente percebe hoje nos profissionais de saúde que recebem crianças com fissura. a falta de preparo das maternidades nesse acolhimento. Por quê? Nasceu com fissura, logo vai para a sonda. É quase nesse nível. Então, a gente tem um trabalho muito grande de conscientização e de formação de fonoaudiólogas e de enfermeiras e de obstetras, enfim, para que saibam receber uma criança com fissura labipalatina. Bom, Vinícius, com 18 dias, teve a sua primeira consulta no Centrinho de Joinville e aí ele começou a nossa caminhada. Eu sempre falo que o Centrinho de Joinville, assim, parece que eles nunca fazem mais ou menos. Eles sempre dão o melhor. Eles sempre nos oferecem, eles lidam com os nossos filhos como se fossem filhos deles. e, embora seja em Joinville, a agenda é coordenada para que, numa manhã, tu passe com diversos especialistas. E todos eles nos recebem da mesma forma. Amorosa, acolhedora, com dignidade. E isso faz toda a diferença para uma família que vai ficar 20 anos em tratamento. nós criamos vínculos com esses profissionais. O Vinícius se sente em casa quando está no Centrinho. E a gente vê também a importância de estar junto a outras famílias que passam pelos mesmos caminhos que nós vamos passar. Então, a gente consegue trocar experiências com essas famílias. A gente consegue ser experiência para aquelas famílias também hoje. E isso faz toda a diferença ter um centro também onde as famílias convivem, onde a gente consegue olhar outros pacientes e se ver e se reconhecer naquelas marcas. Bom, não sei se todos conhecem, mas são vários especialistas e muita gente ainda acha que tratar a fissura é só costurar a boquinha. Às vezes a gente fala que nasci com fissura. Aí uma pessoa fala que o meu vizinho também teve um filho já fez a cirurgia, está ótimo. Não, você nem percebe. E como se isso fosse o tratamento da fissura. E nós sabemos que não. São muitos anos de tratamentos ambulatoriais continuados, permanentes e também de cirurgias. O Vinícius fez a primeira cirurgia dele com seis meses de idade porque ele usou uma plaquinha ortodôntica que vocês devem conhecer também, que foi colocada pelo doutor Coelho. Ele abria, ia expandindo, grudava com corega e já tinha um levantador de abinha nasal. Então ele já tinha esse preparo pré-cirúrgico. Ele instalou essa plaquinha com 30 dias de vida e fez a primeira cirurgia, que foi a quiloplastia, a cirurgia do fechamento do lábio, com seis meses. E aí, gente, entregar o teu bebezinho nas mãos de alguém que tu não conhece é como se estivessem levando o teu coração junto para a sala de cirurgia. É um sentimento que não dá para explicar. É uma solidão, é uma solidão única. Eu acho que, para qualquer mãe, ter que entregar o filho e ficar naquele tempo só rezando e esperando que passe logo para que ele volte para os teus braços. E assim foi. Eu sempre tive uma rede de apoio muito grande, então a gente brincava que era a caravana da alegria que ia para Joinville, porque ia dindos, iam as avós. A gente teve sempre esse acolhimento, esse apoio muito grande. as cirurgias de lábio e palato do Vinícius foram feitas pelo doutor Marco Aurélio Gamborge, um dos maiores cirurgiões que esse Brasil já viu na fissura lábio-palatina, que nos deixou em 2020. Eita! Vou chorar. E que vai estar para sempre marcado no sorriso do meu filho. Um profissional que deixou um legado sem igual em milhares de sorrisos, que faz uma falta da nada, não só nessa parte cirúrgica, mas em toda essa parte de luta, de mobilização. Ele estava sempre, sempre ao nosso lado, ao lado do paciente. Um médico que era fissurado pelos fissurados, como ele dizia, e que deixa saudades. Então eu já queria aqui falar do nome dele e deixar ele, porque ele está sempre presente nas nossas vidas. Então já nesse momento eu queria deixar o nome do Marco Aurélio aqui com a gente. Obrigada. Na segunda cirurgia, que foi o fechamento do palato, o Vinícius fez com um ano e cinco meses. E aí eu acho que foi o pós-cirúrgico mais complicado, porque é uma cirurgia superinvasiva. Eles fazem todo um afrouxamento muscular para depois fechar são sei lá quantos pontos. E ele veio chorando para mim, certamente com dor, em jejum. E acalmar essa criança não é muito fácil. Deve ser tudo diferente lá dentro da boquinha dele. E aí eu lembro que nada acalmava ele até que eu deitei na cadeira, coloquei ele peito com peito comigo e ele conseguiu acalmar e conseguiu dormir. E eu fiquei estática, acho que por uma hora e meia, duas horas. E, quando ele acordou, todo sujinho de sangue, a minha blusa suja de sangue, ele olhou para mim e sorriu. E aí tu fala assim, que força é essa? O que é isso? O que vem nessas crianças que faz deles tão diferentes, tão preparados? Que força é essa de um sorriso que, no meio de tanta dor, vem e ilumina. E foi daí que nasceu o nome do meu projeto A Luz do Teu Sorriso. Foi desse momento, desse sorriso dele num momento de tanta dor que me trouxe a calma que eu precisava naquele momento. Nós começamos a falar muito sobre fissura. Dentro dos corredores do centrinho, nós começamos a fazer amizade com outras famílias, começamos a proporcionar encontros entre essas famílias. E a gente fez um grupo chamado Amigos do Centrinho Joinville, onde nós nos reuníamos em família, cada um levava um prato, a gente fazia um cafezão todo mundo junto. E aí essas crianças começaram a crescer vendo umas nas outras que eles não eram únicos, que eles não eram sozinhos. Eles se reconheciam nas marquinhas uns dos outros. E isso eu acho que faz toda a diferença no fortalecimento de uma criança, na sua autoimagem, na sua autoestima, de saber que ele não está sozinho no mundo. E esse também é um grande valor de um centro multidisciplinar especializado. Nós criamos laços com as famílias, laços fortes de amizade. E aí a gente começou a perceber, começou a receber gente daqui de Florianópolis, crianças com dois anos com o lábio aberto, crianças com quatro anos com o palato aberto, já com sequelas de fala. E eu não conseguia me conformar como é que crianças que nasceram com a mesma característica do meu filho não teriam as mesmas possibilidades que ele só por não conhecerem o Centrinho Joinville, por não serem encaminhados para lá, que é um tratamento gratuito, é pelo SUS, a Prefeitura leva, por que essa criança não teria a mesma condição do meu filho, não era justo? E aí eu pensei, eu vou fazer alguma coisa, um projeto, alguma coisa, para chamar a atenção da sociedade, de Florianópolis, tanto para falar sobre fissura labiopalatina, porque ainda muito pouco se falava se hoje já é pouco, lá em 2014, eu estou falando, não se falava quase nada, em 2014, e também para falar da existência do Centrinho Joinville aqui em Florianópolis, para que essa sociedade conheça, para que essas crianças possam ser encaminhadas e possam receber esse tratamento de excelência. e aí eu botei um projetinho embaixo do braço, bem desse jeito mesmo, duas folhas, tinha uma foto do antes e depois do Vinícius, e comecei a ir atrás de patrocinadores, de apoio, nosso primeiro grande apoio foi do nosso querido Luciano Martins, que já de pronto, sem nos conhecer, disse sim e fez a nossa logomarca, e desde lá, desde então, é um grande amigo, um grande parceiro nessa nossa causa da fissura, e eu pensei, eu cantava em casamento, coisas assim, nunca nada muito profissional, cantei em coral, disse, eu vou fazer um show para falar sobre fissura, porque eu quero estourar essa bolha, eu tenho que falar de fissura para fora, eu tenho que achar um jeito de falar de fissura de uma forma lúdica com que as pessoas se interessem. E aí eu pensei, vou fazer um show em um salão de festa, e o negócio foi tomando uma proporção, e aí foi para o TAC, mas tomou uma proporção maior, e a gente fez no Teatro Pedro Ivo, que muitos devem conhecer aqui de Florianópolis, um show, o nome era A Luz do Teu Sorriso, um show pela fissura lábio-palatina, isso lá em 2014. Nomes grandes daqui da nossa região, Ruth Gebler, Daniel Lucena do Expresso Rural, Julia Sonsini, e a gente, entre outros artistas, entraram nessa com a gente, a gente fez um espetáculo, a gente quase lotou esse teatro. E, para falar do show, nós fizemos divulgação dentro da Universidade Federal, nos cursos de fonoaudiologia, colocamos cartazes no centro de saúde, nas unidades básicas de saúde de Florianópolis, nas maternidades, nas clínicas de diagnóstico, de ultrassom, para falar do Centrinho Joinville e para falar sobre fissura lábio-palatina. Bom, foi um espetáculo, foi realmente muito bonito. Toda a renda desse show foi revertida para a Profis Joinville, que é a associação que presta assistência para os pacientes do Centrinho Joinville. e, por esse show, nós ganhamos o prêmio do Instituto Guga Kirtin, em 2014. Então, foi um projeto muito reconhecido. Só que eu não sabia para onde ia, o que eu ia agora, o que eu faço, sendo só uma mãe. E eu fui convidada para ir para Bauru, contar um pouquinho também da nossa história de vida, num encontro nacional da Rede Profis. e, de lá, eu saí fazendo parte da diretoria. Então, ali foi o começo, realmente, dessa nossa caminhada. E eu tenho muito orgulho de ter me unido a... Eu posso dizer aos principais nomes da fissura, às principais associações, entidades e organizações do Brasil e, hoje, ser parte dessa luta. A gente começou a fazer muitas ações de captação de recursos. cadernos com venda de expansão, de abrangência nacional, cadernos, camisetas, agendas e toda a renda sempre revertida para a Rede Profis. Em 2019, a gente trouxe o Encontro Nacional da Rede Profis aqui para Florianópolis. Então, pessoas de vários estados e as principais associações aqui em Florianópolis e fizemos um segundo show da Luz do Teu Sorriso. Novamente, com grandes nomes, Manu Vieira, Ruth Geble, a Júlia, Cadu Duarte, enfim, mais um espetáculo que, mais uma vez, tenta estourar essa bolha porque é difícil, gente. E a gente vê o que é difícil também, um fórum desse. Que bom que todos nós estamos aqui, mas a gente percebe como a gente ainda tem um caminho longo para trilhar, para conseguir chegar nessas pessoas, para conseguir fazer com que elas participem, se interessem pela fissura lábio-palatina, porque, assim como eu, não tinha ninguém na família, pode ser que amanhã você tenha um filho, pode ser que amanhã você tenha um neto. Então, a gente não precisaria esperar chegar nesse momento para se interessar. Eu fico pensando quantos profissionais de saúde, residentes, estudantes, poderiam estar aqui hoje recebendo informação. Então, a gente ainda, acho que todos nós aqui, temos que ser aquela pedrinha na água que faz a rede, a onda, chegar mais longe. Bom, fizemos esse segundo encontro da rede Profis. Desculpa, o segundo show da luz do teu sorriso. E aí veio a pandemia, e tudo para um pouco, mas dentro da pandemia a gente achou que ainda assim era preciso fazer algo, unir forças para falar nacionalmente e lutar, porque existiam leis tramitando no Congresso Nacional há muitos e muitos e muitos anos e que não iam para a frente. Então, a gente fundou o que a gente chama de Fissuras do Brasil, que é um projeto com diversas entidades, grupos, associações do Brasil, enfim, páginas de Instagram, organizações instituídas, entidades. E aí a gente começou a pensar o que a gente ia fazer. Vamos tentar fazer com que essas leis sejam aprovadas. E a primeira lei que a gente pegou firme foi do Dia Nacional de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina, que foi um projeto de lei do deputado federal Pedro Czai, através lá da Profis Concórdia, que foi, que entrou no Congresso Nacional e que tramitava e sabe como é que é. Se a gente não grita mais alto, as coisas vão ficando em segundo plano. E nós fizemos uma comoção nacional através das redes sociais, que era o que dava naquele momento de pandemia, e chamamos a atenção do senador Nelsinho Trad, que era o relator que estava com a responsabilidade de relatoria na comissão para poder dar seguimento naquele projeto de lei e deu certo. Então, ano passado, a gente conseguiu aprovar a lei e, esse ano, dia 24 de junho, além da lei estadual que foi de autoria do deputado Neodir Sareta, que é no dia 24 de junho, pela primeira vez nós vamos comemorar oficialmente o Dia Nacional de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina. E por que isso é importante, gente? Para que ter um dia? Só mais um dia no calendário? É lógico que não. Nós precisamos ser pauta, nós precisamos ser vistos, nós precisamos ser conhecidos. Ninguém respeita aquilo que não conhece. Então, a gente tem que ter voz e eu acho que um dia para que todos falem ao mesmo tempo sobre a mesma pauta, a gente ganha visibilidade. Nós estamos também à frente agora coordenando uma comissão organizadora. No sábado vai acontecer o primeiro encontro nacional de fissura lábio-palatina, que nós estamos organizando, eu, o Tiago, fazendo parte dessa comissão. Serão mais de 200 pessoas, vai acontecer em São Paulo. Já estão inscritas pessoas de 14 estados diferentes das cinco regiões do Brasil. Então, pela primeira vez, o fissurado será o protagonista. Todo o encontro ressalta a beleza, as potencialidades e a força do fissurado. Vai ser um evento histórico que vai marcar a fissura no Brasil. Então, nós vamos ter lá o advogado Tiago César falando sobre leis, vamos ter uma escritora, jornalista falando sobre um livro que ela escreveu, vamos ter cantores, artistas, violinistas, vamos ter um desfile de moda de modelos fissurados, vamos ter rodas falando sobre autoestima. Então, vai ser uma grande celebração do poder que cada fissurado tem, do olhar além da fissura. A gente sempre fala que a fissura não limita ninguém, não define ninguém. Ela é uma característica de pessoas que têm esse poder de superação e que podem ir para onde elas quiserem desde que elas sejam reabilitadas no seu tempo, no seu momento, pelos profissionais certos. Porque a gente sabe que a fissura não reabilitada causa sequelas de fala, de audição, estéticas, funcionais, sociais, principalmente sociais. O Vinícius, eu falo que ele é um case de sucesso. porque ele, com uma fissura transforame, lábio palatina transforame, com três cirurgias, ele está do jeito que vocês viram aqui no palco. Uma fala perfeita, ele é maravilhoso de lindo, e não é porque eu sou mãe, porque eu sei que ele é mesmo, e ele é, hoje, referência e esperança para muitas famílias. Com nove anos de idade, em 2021, ele fez a terceira cirurgia, que foi o enxerto ósseo, e aí é um desafio para a família, porque até então ele tinha feito cirurgias quando era bebê. Como é que faz para preparar o emocional de uma criança de nove anos para passar por uma cirurgia tão complexa? Então, lá em casa, é aquela coisa do instinto de mãe, a gente lidou com verdade. Eu falava, filho, quer chorar? Pode chorar. Quer me perguntar? Tu pode me perguntar, que eu vou te responder tudo, toda a verdade que eu souber. E assim a gente fez. Ele perguntava, mãe, vai doer? Eu dizia, filho, eu não sei, vamos perguntar para alguém que já fez? Aí a gente conversava com um amiguinho dele, que já tinha feito. e ele dizia, ai, dói mais a perna. Eu falei, filho, pode ser que tu fique inchado, pode ser que fique roxo. A mãe não sabe, cada criança reage de uma forma diferente. Mas a gente tinha que lidar com ele porque o protocolo do Centrinho Joinville faz com que ele passe por dois meses de dieta e três meses sem atividade física. Nenhuma. Não pode correr, não pode pular, porque nessa cirurgia, para quem não sabe, é retirada um pedacinho da crista do irico aqui na bacia e enxertada. na gengiva e tem todo um cuidado tanto para a recuperação aqui da parte óssea quanto da absorção, enfim, de como o corpo vai aderir àquele material para a formação daquela parte onde ele não tinha, onde era fissuradinho. E esse menino deu um banho. E aí vale muito essa coisa da conscientização. ajudou em tudo que ele podia. Tinha que se alimentar, ele se alimentava. Tinha que repousar, ele repousava. E ele até reclamou, mas eu teria reclamado cem vezes mais. Então, esses meninos são muito preparados, muito fortes. E aí, hoje, na luz do teu sorriso, eu sempre falo, a luz do teu sorriso não é uma página de Instagram. A gente é um projeto de ação na vida real que também tem uma página no Instagram. Mas eu vejo que essa página, hoje, ela tem uma função muito importante de trazer conscientização, mas, sobretudo, esperança para as famílias. Porque, acho que de todas essas ações que eu falei, que a gente faz e que coordena, o mais importante de tudo que eu faço é aquilo que não aparece, que é o acolhimento de mães, de famílias que acabaram de descobrir, seja na gestação ou no nascimento, a fissura do seu filho e não sabe o que fazer. E está naquele momento meu de luto de 11 anos atrás. E a minha vontade é pegar esse sentimento com a minha mão, tirar do coração dela, mas eu sei que ele é genuíno, que ele tem que ser sentido, que ele tem que ser vivido. Mas, quando eu faço essa abordagem e mostro as fotos do Vinícius, no antes e no depois, essa expectativa de fim de gestação muda completamente. essa mãe também se sente fortalecida e preparada. Hoje a gente faz... Eu já nem sei mais quantas mães a gente acolheu. Recentemente, acolhi uma mãe de Portugal, veja só, que descobriu em Portugal a fissura do filho, que teve uma abordagem profissional muito ruim de ser sugerido, inclusive, um aborto para aquela mãe lá em Portugal, porque a criança nasceria com fissura. e ela procurando encontrou na gente, no Brasil, o acolhimento que ela precisava. Eu fiz uma chamada de vídeo com essa mãe. Então, veja o poder de uma mãe nesse caminho. Eu falo, nós somos só uma mãe, mas que poder, que força que uma mãe tem? Nunca é pouco o que a gente faz, nunca é pequeno, é sempre muito grande. e eu sinto como o meu propósito de vida. Talvez algumas mães não tenham isso, tenham mais pelo seu filho. Para mim, já não é mais pelo Vinícius. Até porque vocês já olham, ele tem ainda um caminho longo pela frente, ele continua em tratamento, ele está, acho que já passou da metade do caminho, mas ele já está resolvido, digamos assim, ele já está encaminhado. A nossa preocupação é por todos aqueles que ainda virão. Como falou o Dr. Levi, um a cada 600, 650 nascimentos no Brasil, uma criança nasce com fissura. Que lugar é esse que a gente está deixando para os nossos filhos? Por isso que a gente luta tanto pelo Centrinho Joinville, que hoje é um dos melhores centros multidisciplinares na reabilitação da fissura do nosso Brasil. E ele é nosso, de Santa Catarina, de Joinville. ele atende crianças de Santa Catarina. Está passando por dificuldades? Certamente que sim, por questões financeiras, que nós sabemos hoje, mais para frente também teriam outras falas sobre isso, ele é praticamente custeado pelo município de Joinville, embora atenda crianças de todo o Estado. Isso é justo? Isso é sustentável? Não é. Então acontece, tínhamos dois cirurgiões, faleceu o Dr. Marco Aurélio, até agora não foi reposto. Profissionais, fono, ortodontista, estão se aposentando, não estão sendo repostos. Então a nossa atenção é para que não façam com o Centrinho Joinville aquilo que fizeram com o Centrinho de Bauru, que deixaram sucatear. Deixaram? Não, não é? Porque a luta é grande para não deixar. Mas está sucateado, está andando para trás. Como é que a gente deixa uma pérola, uma preciosidade como um centro daquela referência andar para trás, gente? É inadmissível. Por isso que a gente fica tão feliz, tão grato em ter o apoio de deputados como Vicente Caropreso, como Neudi Sareta, como Pedro Xay, como tanto Sargento Lima, de pessoas que olham pela causa da fissura labiopalatina, que lutam, a própria Carmen Zanotto, que lutam para que esses centros de referência persistam, perseverem, porque a fissura não vai acabar. Ela vai sempre existir cada vez mais. É um tratamento de 20, 21 anos. Não se resolve, não é costurar a boquinha. Então, eu, como mãe, luto pelo Centrinho Joinville, pela fissura no Brasil, e olha que ainda nós somos muito privilegiados, porque, para Norte e Nordeste, as crianças, se não são atendidas por um mutirão de Operação Sorriso, ficam a vida inteira com o lábio aberto. Então, hoje, nós temos uma frente parlamentar instituída no Congresso Nacional. O doutor Augusto Pupio, deputado federal, e o Anderson Pinto, também deputado federal, eles presidem essa comissão, essa frente parlamentar, que já tem em torno de 200 assinaturas, Tiago, de apoio dos deputados federais. Então, nós temos esperança de dias melhores. Mas, se a gente não fala disso todo dia, toda hora, em qualquer lugar, em todo momento, começam a surgir outras prioridades. E aí, quem grita mais alto leva. Então, vocês vão sempre me ouvir gritar, seja por rede social, seja em um palco, falando de voz tremida, em qualquer lugar. Vocês vão me ouvir lutar. Ah, o pessoal chegou. Que bom. Oi, gente. Essa ali, de branco, para quem não conhece, é a dona Jacirema, que eu falei no começo da minha fala, que me acolheu ainda gestante e que me falou de fissura com amor pela primeira vez, que é a minha diva, minha musa inspiradora, minha grande parceira nessa luta, essa mulher aqui. E aí... Uma coisa que eu sempre tento conversar com as mães e fortalecer as mães é tratar a fissura com positividade. Porque o drama, ele já existe. O drama por si só, de você ter uma criança com uma má formação no rosto, ela já existe. Não precisa fazer força para isso. Agora, a gente tem que ter, tentar lidar todo o processo com positividade. Lembrando que, naquele momento de dificuldade de um pós-operatório, vai passar. E, se eu conseguir passar, e se centenas de mães conseguiram passar por aquele momento, aquela mãe também consegue. Então, o meu papel de dentro de casa é fortalecer também essas mães para que possam persistir, perseverar também no tratamento do seu filho, porque não é fácil. A gente vê mães com tantas dificuldades que vêm, às vezes, sozinhas, de muito longe, com aquele leitinho de vaca embaixo do braço. E aí eu sei que a minha história é privilegiada, sim, porque eu tenho o meu marido que me acompanha. A gente sabe de tantos casos de abandono familiar, tantos casos tristes de mães que não têm rede de apoio nenhuma e que continuam. Essas mães, sim, são guerreiras. Essas mães, sim, são leões que não desistem do tratamento dos seus filhos, apesar de toda dificuldade. Isso não tira o valor da nossa história, porque ela também... cada história é uma história e cada história tem o seu valor. Uma não desmerece a outra, mas eu louvo essas mães por persistirem, apesar de tantas e tantas dificuldades. E aí a nossa função na página da Luz do Teu Sorriso, além de tudo isso, também é aumentar essa conscientização para que haja o respeito pelas fissuras, pelas pessoas com fissura. recentemente, nós fomos alvo de um comediante que fez piada com pessoas com fissura lábio-palatina. É triste. Na minha visão, é triste para aquela pessoa. Essa pessoa é pobre de espírito, ela lida com a ignorância dela, enfim. E a nossa contrapartida é oferecer amor, é oferecer informação e conscientização. Então, eu queria mostrar para vocês só um exemplo, três videozinhos muito rápidos, de menos de um minuto, do que a gente faz na página da Luz do Teu Sorriso para que vocês que ainda não conheçam conheçam um pouquinho desse trabalho. Pode, por favor, multar, Matheus? A Luz do Teu Sorriso Vamos falar sobre lábio-leporino? Não, não vamos. Lábio-leporino é um termo em desuso por fazer referência a boca da lebre. E a nossa boca é de gente. Então, trouxemos especialistas para te ensinar que o tema adequado é... Tessura Tadon E caradinha Tessura Vai, para a tia Uma, a outra Anda, linda Tessura Lábio Para a tia Tessura Tessura Quando me olhar E realiza E minha torta E minha beleza Quando me olhar Não me olhe com pena Me olhe com respeito Respeito é bom Todo fissurado gosta Respeito é bom Todo fissurado gosta Respeito é bom e todo o pissurado gosta. Respeito é bom e todo o pissurado gosta. Esse é um pouquinho do nosso trabalho. A gente tenta conscientizar através de quem é o nosso maior motivo. Eles mesmos nos conscientizam, nos ensinam, inclusive o termo correto. E essa também é uma questão que é legal ser levantada, porque é um apelo da comunidade fissurada de todo o Brasil que o termo lábio leporino entre em desuso, justamente por ter essa questão, para muitos, pejorativa, por fazer alusão a uma boca de lebre. E as pessoas pedem que, se possível, sejam referenciadas como pessoas com fissura lábio-palatina ou fissura labial ou fissura palatina, enfim, nas suas diversas diferenças, porque a gente sente que elas se sentem mais apropriadas desse termo. Então, por que não acolher essa solicitação da população fissurada? É isso, gente. Acho que eu contei rapidamente um pouquinho da nossa trajetória. A gente tenta levar a fissura para todos os lados sempre dessa forma positiva, bonita, consciente e forte, que é o que a fissura é. Vou chamar o Vinícius aqui de novo, porque eu queria finalizar a nossa fala. Vinícius, vem. Com um poeminha, que, na verdade, fui eu que escrevi, mas é que é o Vinícius, que é o porta-voz. A gente chama de Fissura uma quase poesia, que é isso que é, na verdade. A fissura é uma quase poesia. Tem todas as suas dificuldades, mas tem ali uma beleza envolvida. Deixa ele achar aqui. Eu nasci fissurado, um pedacinho do lábio para cada lado. Eu não escolhi nascer assim, mas a fissura fez de mim um ser forte, corajoso e valente, que encara o mundo de frente e que entende que a diferença tem o seu valor. E que o que importa mesmo é o amor, que existe dentro da gente. Eu nasci fissurado, meu céu era infinito. E até meu cinho soava separado. Agora tenho minhas próprias estrelas e minha voz canta melodias. De quem sabe o que passou nas cirurgias para ser reabilitado. A fissura separa. Tem aquele que repara, julga, fica assustado. Existe o preconceito que chega a doer aqui dentro do peito. Mas a fissura tem cura. Incurável é a tristeza de quem não enxerga a beleza de um sorriso rasgado. A fissura une, agrega, convida. Corações que se reconhecem pelas suas próprias marcas se juntam, lutam, reacendem a esperança pela luz do sorriso de cada criança. Eu nasci fissurado, um pedacinho do lábio para cada lado. Eu não escolhi nascer assim, mas a fissura fez de mim um ser forte, corajoso e valente que encara o mundo de frente e que entende que a diferença tem o seu valor. E que o que importa mesmo é o amor que existe dentro da gente. É isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o privilégio. É uma honra novamente estar aqui com vocês, poder fazer parte desse momento histórico para a fissura lábio-palatina de Santa Catarina e também do Brasil. Contem sempre comigo o que precisarem. Na luz do teu sorriso, vocês me encontram facilmente. E é isso. Não sei se podemos finalizar. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Vanessa, por compartilhar conosco sua experiência, seu conhecimento, sua vivência, sua e do Vinícius. Muito obrigado. Nós damos seguimento à nossa programação. Agora teremos uma outra palestra com o tema a fissura lábio-palatina como deficiência e as leis que envolvem a fissura no Estado de Santa Catarina. Para palestrar, neste momento, com muita honra, convido o Tiago César. O Tiago é graduado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Anhanguera, mestre em Ciências da Reabilitação pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Constitucional Aplicado pela Faculdade Legale e doutorando em Ciências da Reabilitação pela USP. Além disso, Tiago é presidente da Rede Nacional de Associações de Pais e Pessoas com Fissura Lábio-Palatina, foi convidado pela Câmara dos Deputados para Auxílio na Criação das Políticas Nacionais de Saúde das Pessoas com Anomalias Crânio-Faciais. Além disso, também nasceu com Fissura Lábio-Palatina e tem muito a compartilhar conosco. Com vocês, Tiago César. Bom dia a todos e todas. Fica bem difícil falar depois da Vanessa fazer a gente derramar rios e rios de lágrimas. Eu confesso que escuto essa história desde 2016, se não me engano, e toda vez que escuto é o mesmo cenário, eu choro. Enfim, choro porque também me reconheço muito do que o Vinícius viveu, foi o que eu vivi. E, depois, estudando Fissuras Lábio-Palatina, eu passei a vivenciar o outro lado do Balcão, como o deputado Vicente brincou. Eu sou Tiago César, como foi bem apresentado, sou advogado, hoje resido em São Paulo, nasci na capital de São Paulo, mas fui muito pequeno para Bauru em busca do meu tratamento. E lá, 25 anos de tratamento, 10 cirurgias, 12 anos ininterrupto de fonoterapia, e lá residi, desenvolvi boa parte da minha vida, estudei e hoje faço meu doutorado também dentro do hospital. Hoje, a temática que eu quero dividir com vocês refere-se sobre a Fissura Lábio-Palatina como condição causa-deficiência e as leis que envolvem a Fissura no Estado de Santa Catarina. Falar de Fissura pode, em um primeiro momento, parecer óbvio. Acho que a grande maioria já conheceu a Fissura de tatiá-la, de ter nascido ou de operacionalizá-la. Então, pode parecer óbvio em um primeiro momento. E ainda mais óbvio depois da fala da Vanessa com imagens, com muita vida a respeito das mais variadas possibilidades de tratamento e tudo mais. Entretanto, é necessário que nós pontuemos a Fissura Lábio-Palatina é uma anomalia. Tá, Thiago, mas e daí? E daí que quando nós observamos a palavra anomalia, a gente começa a ter uma necessidade de pensar além do que nós vemos, pensar além do que a própria fissura significa, os seus próprios problemas que são decorrentes dos anos a fio de tratamentos, idas aos hospitais, erário público que deve ser destinado, mas a Fissura Lábio-Palatina é uma anomalia. E antes, de pensar em anomalia, é necessário nós imaginarmos o que é o normal, o que vem a ser normal, o que significa a palavra normal, porque se consideramos a Fissura uma anomalia, e aí esse prefixo A é de não normal, primeiro, é necessário que nós tenhamos em mente muito bem desenhado o que é o normal, senão nós não conseguimos compreender a dimensão do que é aquilo que nós estamos falando. para os gregos, a palavra normal nasce de omalus, omalus, omalus significa regular, significa não rugoso, significa perfeito, uma superfície planificada, e, Tiago, qual é a importância de a gente conhecer os significados das palavras? Bom, conhecendo os significados das palavras, nós vamos conseguir delimitar e qualificar exatamente aquilo que nós vivemos. Entretanto, para os romanos, a palavra normal, ela deriva de nomos, e nomos vem de norma, lei, aquilo que é dentro de uma universalidade de situações repetitivo. E, Tiago, por que é que você está falando de norma, nomos, omalus, e vai para o grego, vai para o latim, e o que tem a ver tudo isso em relação à fissura lábio-palatina? É que, infelizmente, quando a língua portuguesa abraçou tanto as suas derivações entre o grego e o latino, nós temos a maior compreensão do que é normal, aquilo que vem de regra. Só que, antes de pensar em regra, nós temos que compreender que existe alguém que tem a capacidade de normatividade, ou seja, a capacidade de, ou melhor, a atividade de criar normas. Então, existe um grupo, existe uma coletividade, existe uma universalidade de pessoas, vencedoras ou não, que estipulam em determinada comunidade aquilo que é a regra, aquilo que deve ser considerado como normal, aquilo que deve ser considerado como parte de um grupo, como parte de uma determinada camada, seja da população, ou uma determinada camada de condutas. E aquele que estiver fora dessa regra, ele é um excluído. E, Tiago, de onde você tirou isso? Como a minha fala é mais técnica, eu vou sugerir às literaturas. Primeiro, Normal e Patológico, do filósofo francês Georges Canguilhem, mas os excluídos, nós podemos falar do Foucault, podemos falar também da Giorgio Agambe, Hannah Arendt, dentre outros. E, Tiago, mas como é que você conseguiu sair da fissura labiopalatina, que é um sorrisinho um pouquinho mais aberto, e foi parar lá em Foucault? Que viagem é essa? Que cachaça que você tomou no aeroporto? Vejam, quando a gente vai compreender os problemas sociais que a fissura ou qualquer outra deficiência vai gerar, nós não podemos nos contentar com aquilo que nós estamos somente enxergando naquele momento, sob pena de nós termos uma reprodução de uma realidade inadvertida, uma realidade não real. se nós pensarmos hoje, pessoa com deficiência, muito provavelmente na imagem cerebral de vocês, reflitam, pessoa com deficiência, vocês virão esta bandeira aqui com uma pessoa cadeirante. E as demais deficiências no universo vocês apagarão, porque nós fomos educados, a nossa microfísica do poder, como diz Foucault, que o nosso corpo é domesticado, mas assim a nossa mente também é domesticada, e aí nós fomos domesticados a entender deficiência como esse símbolo, e deixar todas as demais camadas das deficiências passando. E aí, quando a gente deixa de acreditar que as deficiências são muito mais do que esse símbolo, nós estamos cometendo, não vou dizer crimes, mais atos violentos contra a ampla gama das pessoas com deficiência no Brasil. E, Tiago, por que você está falando de pessoa com deficiência e não propriamente com fissura? Porque, no Estado de Santa Catarina, nós já temos uma lei que reconhece que normativizou que a fissura lábio palatina é uma deficiência. Entretanto, muito antes do Estado de Santa Catarina, no ano de 2015, nós já tivemos a lei que é considerada como Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência. E, quando nós confundimos as terminologias a respeito de normatividade pelos gregos, que é liso, plano, do homalus, com a norma dos romanos, que é lei, regra, nós percebemos que nós estamos em regra no Brasil, com a utilização equivocada da terminologia da palavra, estamos legislando ou determinando sobre os corpos. E determinar como um corpo deve ser, se ele é normal ou não, é extremamente perigoso, porque nós vamos obviamente criar limites para esse corpo. E o que é o direito se não a arte de criar limites? E, quando a gente vai lá para as filosofias puras do direito, nós vemos que o direito é dogmático, ou seja, é um negócio meio topeira, aquela coisa que põe no burro, e isso é o direito. A gente cria uma lei e o que está fora da lei é ilegal, e o que é ilegal a gente tem que punir. E o que é ilegal a gente tem que excluir. O que é ilegal é o nosso inimigo, o que é ilegal deve morrer. Tiago, mas será que é assim? Inegavelmente, vamos pensar em uma figura de alguém que comete um crime de homicídio. Está lá, Código Penal, artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 12 anos e as suas qualificadoras. Se alguém tirar a vida de alguém, ele cometeu uma ilegalidade. Por essa ilegalidade, ele tem que ser recluído. Por ser recluído, ele vai parar em alguma das nossas masmorras a nível Brasil afora. Quando a gente enxerga e entende que uma pessoa com deficiência é anormal, nós criamos uma regra para aquilo que é normal. e Foucault, lá no livro Vigiar e Punir, ele diz mais ou menos o seguinte, que as estruturas de poder são capazes de domesticar os nossos corpos e são capazes de aprisionar. E esse aprisionamento faz com que os nossos corpos sejam conduzidos para um ou para outro lado. E vejam, quando os nossos corpos ou os corpos das pessoas com deficiência são regulamentados e a gente passa a definir tão somente com uma lei e precisar de leis para isso, para mostrar que a diferença que deveria ser comum, já que na nossa Constituição, lá no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, e se a gente precisa determinar que essas pessoas terão direito à vida, que essas pessoas terão direito ao acesso à saúde, se essas pessoas terão direito a trabalho, renda, moradia, reabilitação, direitos sexuais e reprodutivos, dentre outros, a nossa sociedade está perdendo. não estou aqui para dizer da não importância de ter uma legislação protetiva, porque, infelizmente, a nossa consciência social não foi evoluída a ponto de proteger naturalmente essa igualdade, essa pluralidade, e aqui a gente pode refletir o que eu estou dizendo às demais minorias de direito, aos negros, às pessoas LGBT, QIAP+, dentre outras categorias. a partir do momento que nós não conseguimos compreender o que querem dizer com a igualdade, nós estamos violentando diversos seres humanos. E, vejam, com o ideário que permeia a nossa sociedade ocidental desde o século XVIII, que é o ideário liberal, os nossos corpos são tidos como instrumento de produção. E, por serem instrumentos de produção, nós começamos a valorar se um corpo é capaz ou não de produzir alguma coisa. E, quando ele não é capaz de produzir, esse corpo é inútil, é inválido, é indigno. E é isso que, infelizmente, criou a corrente filosófica da biomedicina em relação às pessoas com deficiência. É inegável que isso é uma teoria extremamente capitalista que quer valorar o corpo. Olha, se você não consegue ter todas as movimentações, falar, correr, pular e se exercitar, você não presta para estar no nosso eixo, para estar em nossa comunidade. Logo, você é um excluído. E, sendo excluído, como eu disse agora há pouco, o Jorge Agambe vai tratar lá no livro dele chamado Homo Sacer, A Vida Nua, que esse excluído é como se ele vivesse em um campo de concentração, em um estado de exceção, que ele é retirado e dele só vai sobrar a existência. O filósofo vai mais além. Ele diz que a vida do excluído é santa, santificada, mas sacrificável. Por quê? Eu não quero que a pessoa com deficiência morra. Pelo amor de Deus, eu tenho minha fé, sou cristão, sou de outra religião, enfim. Mas, se ele morrer, pouco me importa, porque ele é sacrificável. Então, vejam, que quando nós não compreendemos a dimensão do que é normal e normalidade, o que é anormal, a normalidade, dia após dia, nós estamos vociferando aos quatro cantos palavras que carregam um peso gigantesco, palavras que carregam uma carga que podem, em determinadas aplicações, levar à destruição de uma pessoa. e quem dita norma, regra geral, os vencedores, e a história mostra isso, nós aprendemos ao longo das nossas jornadas nos colégios que os índios queriam ser escravizados, que os negros queriam ser escravizados, e dá a impressão que todos vinham num navio negreiro após serem sequestrados, tocando samba e cantando capoeira. E não é a realidade. Mas por quem foi escrita essa história, se não pelos vencedores, pelos colonizadores? E quem dita a norma em relação às pessoas com deficiência, se não os vencedores? É lógico que, apesar de um processo democrático que a gente tem nos moldes brasileiros, do voto e tudo mais, mas a regra geral é que quem está debatendo as pessoas com deficiência não possuem deficiência, não entendem deficiência, não sentem deficiência, não choram deficiência, não passaram por cirurgias de pessoas com deficiência, são capazes, assim, de refletir sobre? É inegável. É inegável. Nós somos seres humanos e a nossa humanidade nos trouxe o presente que é pensar. Mas é inegável que esse pensar, quando não se tem a exata dimensão daquilo que é, vai ser um pensar com um prisma desvirtuado. Imaginem que, há poucos anos atrás, não existia chat GPT. se nós disséssemos que uma inteligência artificial pudesse escrever um texto, criar uma carta de amor, todos nós falamos que isso é absurdo, porque nós não tínhamos a visão, nós não tínhamos vivenciado, tocado aquilo. Logo, a nossa visão é extremamente frágil para acreditar que aquilo poderia acontecer. e, quando a gente não vivencia a deficiência, quando a gente não sente a deficiência, a nossa visão também é adulterada, a nossa visão também é distorcida em relação às reais necessidades. Por isso, a importância desse fórum trazer atores das mais diversas categorias, a importância de trazer mães, pais, pessoas com fissura lapelatina, profissionais, gestores hospitalares, porque, com o conjunto das visões, nós podemos, talvez não a melhor visão, a perfeita, quero dizer, mas a mais acertada para um dado momento, a mais aprumada para um certo ponto. E aqui reside o grande truque que nós estamos vivenciando em termos de Brasil. E o que é anomalia? Como vimos, anomalia, a depender da leitura, pode ser aquilo que está fora da regra ou aquilo que não é liso, rugoso, distorcido, ou que é distorcido. Mas, quando nós vamos analisar os dicionários, e aí eu convido a qualquer um de vocês a abrirem o Priberan, o Dicionário Micaelis, dentre outros, vocês verificarão que a anomalia, quando utilizada pelas ciências médicas, que é o termo mais usual quando verificamos que a fissura é uma anomalia, nós compreendemos que a anomalia é uma condição congênita, ou seja, vem de nascimento, é uma condição fetal. E aí, por ser uma condição fetal, que está fora dos padrões criados para aquilo que o filósofo francês Quetelet dizia do homem médio, ou seja, aqui nascem 650 bebês, qual que é o padrão? Todos estão com a boquinha fechada e o céuzinho da boca fechado, esse é o homem médio. O que desvirtua esse homem médio? A pessoa com fissura labiopalatina, logo, ele está fora desta normalidade, ele está fora desta regra. E a fissura labiopalatina passa a ser uma anomalia por conta disso. E observem que não necessariamente uma anomalia traz consigo patologias. Uma coisa é ter nascido com fissura labiopalatina, outra coisa é estar adoentado por uma cardiopatia, a exemplo, Então, não necessariamente a anomalia é uma doença. Entretanto, aos médicos, é inegável, e vocês podem falar com muito mais propriedade, a regra é que as patologias podem causar desvirtuações, não trazendo anomalias, mas deficiências, causando deficiências. Uma poliomielite, a criança vai ter os problemas motores e tudo mais. Então, a patologia pode causar uma anomalia, mas não necessariamente uma anomalia é patologia. o corpo fora de regra. E aqui, eu acredito que eu já explanei um pouco e vejam que regulamentar os corpos, regulamentar a vida tem sido uma tentativa muito grande ao longo dos séculos, ao longo da existência humana e tudo mais. e por quê? Como eu mencionei há pouco, há uma necessidade da gente dar valor às coisas. O ser humano, ainda que estejamos vivendo uma era de pós-verdade, nós sentimos uma eterna necessidade em nossos seres de nominar as coisas. Se fôssemos a Bíblia, lá no livro de Gênesis, quando Adão sai colocando nome em tudo, vejam, já lá no começo Deus dá ao homem, olha, você está aí, agora sai dando nome para os bichos, esse aqui é cachorro, esse aqui é vaca, esse aqui vai se chamar mosquito. Por quê? Porque eu achei legal. E vejam, o homem, por essência, ele precisa nominar e a gente precisa dar características, até porque sem essas características, nós também não conseguimos dar alguns tratamentos. Ao longo do avançar da história, a gente vê que doenças eram tratadas de uma forma e com o estudo, com a nominação, com a pesquisa e tudo mais, ela vai se tornando o avanço dessa ciência, com novas tecnologias, com novas abordagens e tudo mais. Então, eu não quero dizer que dar uma certa regra é um mal que a gente precisa extirpar de modo algum, mas estou alertando a todos a necessidade de termos muitíssimo cuidado com aquilo que nós estamos nominando, com o tipo de regra que nós estamos criando. No início, antes de vocês chegarem, estavam eu e Vanessa aqui debatendo a respeito de um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado há poucos dias atrás, referente ao cordão com girassóis, não sei se vocês viram, para utilizar nas pessoas que têm as deficiências ocultas, ou seja, uma deficiência que você não bate o olho e percebe, a exemplo de uma pessoa com cadeira de rodas. e eu fiquei feliz e fiquei triste por conta da aprovação dessa lei. Feliz por quê? Porque é mais um instrumento que visa proteger essas pessoas. Entretanto, triste por quê? Porque, mais uma vez, a gente está criando estigma. Olha, essa daqui é uma pessoa com deficiência. Não que ser uma pessoa com deficiência seja ruim. Não, nós somos e tudo bem. mas veja que a nossa sociedade, nessa ânsia do tempo todo de legislar e também na dificuldade de compreender que a nossa sociedade é diversa, ela é plural, o tempo todo nós precisamos sobre, vou usar o termo desculpa, sobre o argumento e a desculpa de proteger, criar ainda mais estigmas. E aí, a grande questão é, nós estamos avançando ou nós estamos regredindo no avanço dessas legislações? Confesso que não tenho resposta. Gostaria de ter uma resposta pronta para entregar para vocês, mas eu não tenho. E, por isso, eu fiquei feliz e triste. Falei, Tiago, que coisa de louco, parece alguém que bateu a cabeça e está fora da sua razão habitual. E, sim, porque, justamente, eu sei que milhares de pessoas, a exemplo do caso do menino que tinha autismo e sofreu um grave constrangimento no avião, poderia ser minimizado com aquele colar, mas não bastaria as pessoas respeitarem e falarem e falarem, olha, o pai fala, me perdoem, ou que não precisa pedir perdão, mas eu sei que nós temos em nossa cultura a vergonha na cara, olha, está fazendo bagunça, está fazendo barulho, está fazendo algo que está fora da regra dos nossos costumes, mas não bastaria. Ele fala, olha, meu filho tem x, y, z, por isso justifica a atitude mais agressiva dele. E todos nós, compreendendo essa situação, falamos, tudo bem, você precisa de ajuda, ao invés de pegar o pai e a mãe arrastar para fora do avião, não poderia ter tido um tratamento. Como eu posso te ajudar? Como eu posso servir para acalmar? Você quer que espere um pouquinho? E teria resolvido da melhor forma. Mas vejam, falta em nossa sociedade brasileira o sentimento real de igualdade. E quando eu falo igualdade, é necessário a gente compreender que, muito embora todos sejam iguais, existem diferenças. E aí, a igualdade, quando a gente abre os manuais de direito constitucional e bem como os manuais de filosofia por aí afora, a gente vê que eles dividem a igualdade em igualdade formal e igualdade material. A forma, todos somos humanos, sim, inegavelmente. um homem hétero, cis, tal, é um humano. Uma mulher também é humano. Uma pessoa trans é humana. Uma pessoa com deficiência também é humana. Então, todos somos humanos. É a nossa forma. Mas, e na nossa materialidade? Eu jamais engravidarei. Logo, a mulher tem direito à licença maternidade por conta da sua materialidade, da sua espécie. Ela quem carrega, ela quem tem jornada dupla, tríplice e tudo mais. Logo, ela é merecedora de outros direitos para o quê? Na medida das nossas diferenças, ela possa ser protegida. Ali, no caso, ambiente de trabalho. uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência já sai em desvantagem, em competição, porque a sociedade impõe a ela diversos obstáculos que dificultam o seu acesso aos mais variados direitos, às mais variadas possibilidades. E, se eu não tiver a condição cognitiva de entender que ela necessita de um suporte, não estou dizendo ajuda, porque a ajuda parece um tanto de dádiva, e eu não gosto dessa expressão. Não é uma bênção. É entender que ela precisa de algum apoio para fazer o mesmo que eu faço. É óbvio que, em determinadas condições, eu não vou colocar uma pessoa que usa cadeira de rodas para trabalhar no segundo andar, sendo que não tem escada na minha loja. mas ela poderia trabalhar perfeitamente no primeiro andar. E tudo bem. Na segunda loja, na segunda andar, outros vendedores, a não ser que tenha elevadores ou outros instrumentos de locomoção. E, vejam, criando instrumentos, criando possibilidades, todos podem ter os mais variados tipos e formas de acesso e acessibilidade. É um ledo engano acreditar que a acessibilidade de qualquer direito é só para a pessoa com deficiência. Vamos falar de escadas. Imaginar um prédio de cinco ou seis andares que muitas cidades permitem não ter elevador. Uma mulher grávida no seu oitavo, quase nono mês, vai chorar sangue para subir até o quinto andar. Vai ter muita dificuldade. E a gente esquece que nós também iremos envelhecer. Imagine você com 70, quase 80 anos, tendo que subir cinco lances de escada. Terá muita dificuldade. Logo, a acessibilidade, ter um elevador, não é porque eu acho legal, porque eu acho bonito, mas possibilita que essas pessoas transitem e entrem nas suas próprias casas. E, olha, eu não dei exemplo de pessoa com deficiência, um cadeirante, mas agora a pergunta, por que raios que a gente vê e acredita que uma pessoa com deficiência precisa sentar aqui se fosse um cinema no pior lugar, que vai ter que ficar com o pescoço virado? E a gente sabe, ninguém gosta de sentar na primeira cadeira, a maioria está do segundo lance para trás. E por que é que uma pessoa com deficiência obrigatoriamente tem que optar estar nesses lugares? Ah, mas pelo menos tem, Tiago. A gente vai se contentar até quando com pelo menos tem? Ah, pelo menos você conseguiu. E até quando? pelo menos, pelo menos, pelo menos. E quando a gente vai mudar essa chave do tem e tirar o menos das nossas falas? Quando nós vamos falar, David, é acessível? Quando nós vamos falar todos e todas, e todos, se quiserem, os verbos inclusivos que estão passando a ser utilizados na língua, muito embora existem pessoas que tenham questionamentos em relação à sua utilização, vão poder utilizar efetivamente tudo que a nossa sociedade nos presenteia, tudo que a nossa sociedade nos garante, toda a vida que nós podemos gozar. Corpo sem utilidade. Já falei? No Brasil, no Brasil foi estatuído na lei brasileira de inclusão em 2015 que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem o impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Antes de falar da LBI, eu recomendaria que todos que querem conhecer um pouquinho mais do universo das pessoas com deficiência também procurem a Convenção de Nova York. E por que ler a Convenção de Nova York? Porque a Convenção de Nova York, tida lá para os anos de 2007, mais ou menos, ela veio para o Brasil e se tornou aquilo que nós chamamos de emenda constitucional. Como é? Por se tratar de uma temática que trabalha direitos humanos, direitos das pessoas com deficiência, logo, humanos, veio ao nosso Congresso Nacional e, com um quórum avantajado, especializado, de dois terços em cada casa, foi aprovado como uma emenda constitucional. E aí, prestem atenção, os direitos da pessoa com deficiência são direitos constitucionais e não podem ser violentados de modo algum. são direitos que dão fundamento a toda nossa base jurídica e política no Brasil. Não existe Brasil se a gente não pensar em pessoas com deficiência, assim como não existe Brasil se a gente não pensar nas relações de trabalho, como não existe Brasil se a gente não pensar nas políticas carcerárias, não existe Brasil se a gente deixar de pensar na maternidade, na infância, na juventude, na idade avançada, na velhice. Observando que a Convenção de Nova Iorque se transformou em uma emenda constitucional, a LBI veio praticamente a seu reboque, teve um enxerto na sua legislação e veio nascer o nosso texto, que, por sinal, é um dos mais avançados do mundo. E o Brasil, por mais que a gente pense ao contrário, possui leis que são incríveis e que são copiadas mundo afora. Exemplo do nosso Código de Defesa do Consumidor. É um dos melhores do mundo. Ah, mas, Thiago, não funciona. Infelizmente, a aplicação da lei por vezes é muito ruim. assim como nos direitos da pessoa com deficiência. Estava conversando com Vanessa a respeito do LOAS BPC, que é o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência ou pessoas com idade acima de 65 anos, cujo seu caráter financeiro é de miserabilidade, um quarto do salário mínimo de renda per capita. vejam, a legislação do BPC determina que a pessoa com deficiência tem que ter um impedimento para obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade. A lei diz que essa obstrução, no caso, a legislação fala de impedimento, de dois anos tão somente. e aí não canso de receber mensagem no meu WhatsApp, nos meus Instagrams, no meu e-mail de pais, mães, Brasil afora, que preenchem a característica de miserabilidade e não conseguem acessar o direito de uma pessoa com deficiência, mesmo a fissura causando impacto de 20 ou 25 anos ou mais ou a sua plena eternidade. E vejam, por que é que isso está acontecendo? Por falta de compreensão do que a lei quer dizer. E aí vem o STJ, Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, com aqueles ministros, com a sua toga preta, e julgam o seguinte, não cabe ao operador do direito avançar as dificuldades para o acesso ao benefício. E o que ele quis dizer? Na prática, na vida real, quando a pessoa vai lá ser submetida para uma perícia social que hoje a LBI determina que a avaliação lá no artigo segundo, parágrafo primeiro, se não me engano, deve ser biopsico social e a gente só tem a avaliação bio e social, não tem uma psico no meio, que é o que o INSS fornece e fornece. O médico desavisado, porque é um médico que não é especializado em fissura labipalatina, contrariando os seus centros, centro em Joinville, centro em Bauru, dentre outros hospitais especializados, contrariando aquele laudo especializado, um instrumento, que é a forma que a gente utiliza na lei, não laudo, fala, olha, isso daqui não causa impedimento ou o impedimento é muito leve. Espera aí, doutor, como assim impedimento muito leve? Alguém que vai ser submetido a 10 cirurgias, a um tratamento de 20 anos, sabe Deus quantas vezes vai ter que ir semanalmente na fonoterapia, que a nossa amiga Carol ali trata tão bem aqui no estado de Santa Catarina. como é que essa pessoa não tem o impedimento? Espera aí, sem impedimento seria alguém que não precisa fazer isso. Sem impedimento seria uma pessoa que não precisa que a mãe, Vanessa, tire férias para fazer uma cirurgia. Sem impedimento é alguém que não precisa ficar duas, três semanas fora da escola porque fez uma cirurgia que a sua cara ficou parecendo que você levou uma surra. nós vimos aqui algumas imagens do Vinícius todo roxo. Eu também fiquei com a cabeça parecendo aqueles bonecos antigos, sem falar a dor, dói para caramba. Dói que a vontade é de falar Deus, me leva. Só quem passou por essa cirurgia já sabe o tanto que dói. E dói. E vejam, o que está faltando? Está faltando a compreensão do que é ter fissura lábio-palatina, o que é ser pessoa com deficiência, o que é a legislação e como é que a legislação pensa. É necessário, sim, a gente fazer debates na Casa do Povo, que é a Casa Legislativa, para também cutucar as casas educacionais, falar, peraí, médico, dentista, fonoaudiólogo, psicólogo, advogados, juízes, promotores e tudo mais, vocês não estão compreendendo a lei que vocês mesmos criaram. E vocês não estão aplicando. E, por não aplicar, vocês estão violando a nossa natureza, vocês estão violando os nossos direitos, vocês estão nos tornando pessoas excluídas. E, a partir do momento que a gente consegue compreender, seja através do ativismo legislativo, que é o que nós fizemos nos últimos anos aqui no Estado de Santa Catarina, temos diversas leis e projetos, seja no ativismo, no poder judiciário. Vanessa disse que a resposta dela foi o amor ao humorista, o qual eu vou citar o nome, porque é público, Léo Lins, e, de fato, a piada foi as manifestações que ela tinha feito. O Léo Lins disse, e aí veio a Associação dos Fissurados, blá, 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 e pediu quem faz com amor é a Vanessa, eu sou a tijolada, eu não tenho amor, eu sou da briga. Após a segunda piada, que eu, na primeira, falei, a Vanessa foi lá com aquele dom maternal, com aquelas palavras bonitas e carinhosas, falou, por favor, porra, melhore. E ele fez a segunda piada, ah, e os fissurados acharam uma fenda, ainda brincou, entenderam? Fale, pô, no mesmo dia, peguei, peticionei ao Ministério Público do Estado de São Paulo e pedi a retirada integral do vídeo de Léo Lins. Para a minha sorte, muitas outras associações de pessoas com deficiência, de pessoas obesas, de pessoas LGBT, pessoas pretas, se reuniram com suas petições também ao Ministério Público, dizendo que aquele tipo de piada maldosa não era uma piada. Que aquele tipo de ação não refletia aquilo que a Constituição entende como liberdade de expressão. Ter liberdade de expressão não significa poder falar qualquer groselha, qualquer baboseira na rua sem ter responsabilidade. Ter liberdade de expressão significa você ter consciência que você não pode ofender a pessoalidade, a honra, a imagem de outras. E, quando ele faz típicas piadas, tirando sarro, toda aquela construção de uma sociedade igualitária, plural, que não precisa ficar usando colarzinho com girassol ou colarzinho com qualquer outro raio que seja, ele está violando aquilo. Ele está violando toda uma construção de 24,5% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência. E Léo Lins, muito embora seja dono de uma inteligência muito grande, porque ser humorista é uma profissão que exige um dom e um talento, uma inteligência para ter sacadas muito grandes. E eu não menosprezo a sua inteligência, a sua capacidade de sintetizar e fazer graça com aquilo, foi infeliz ao brincar com coisas que são muito caras para muita gente. Porque, enquanto ele ria e fazia talvez 500, 700 pessoas rirem em seu auditório, 24,5% da população brasileira chorava. Então, nós precisamos ter plena consciência dos mais variados direitos. e a deficiência, Tiago? O conceito de deficiência é estático? Vejam, não é. Não é. Porque, como vocês podem ver, ao longo de toda essa curta fala e dessa linda oportunidade que eu tenho de estar aqui com vocês, a deficiência ela é muito mais do que uma visão em relação a um corpo A, B ou C. Ela é uma visão que é social. E, por ser social, ela evolui ao longo do tempo, ela muda conforme a compreensão. e, quem sabe, em certo dia, 100, 200 anos, quem sabe, nós não precisaremos mais falar pessoa com deficiência, mas sim uma pessoa. O que ela é? Uma pessoa. Qual é o nome dela? João? Maria? Ruth? Sei lá. Eu não preciso utilizar alcunhas. E aí, quando eu falei para vocês, se puderem lerem a Convenção de Nova York do Direito das Pessoas com Deficiência, vocês verão, se eu não me engano, na consideração letra E, mais ou menos, ela falando o seguinte, o conceito de pessoa com deficiência é evolutivo, justamente porque ela previa que a deficiência ela tem muito mais a ver com as relações sociais do que com as relações médicas propriamente ditas. Então, é possível a gente evoluir. Tiago, é necessário a gente ter uma lei falando todas as deficiências possíveis e imagináveis na face terrestre? Sinceramente, não. Não era necessário. Mas, Tiago, que loucura é essa? Usando até uma expressão capacitista, me perdoem. Mas, que desarranjo que você teve em ajudar a escrever, porque eu ajudei a escrever, junto com o David, com o deputado Vicente Caropreso, a lei que vige aqui no Estado de Santa Catarina reconhecendo a fissura como uma condição que causa deficiência. O que foi que você pensou nesse momento? Você pensou, ainda que não seja necessário, porque já existe a LBI que trata o conceito que a gente viu agora há pouco. Infelizmente, a falta de técnica, a falta de capacidade de compreensão de como devem ser e se portar as legislações, se a gente não chover no molhado e falar que isso aqui é uma mesa e a mesa serve para você apoiar objetos, às vezes, se quiser, um prato ou um adorno. E a cadeira é para você sentar, não é para você usar de carrinho e descer ladeiras na rua. Infelizmente, muitas vezes, se a gente não fazer a regra, aí volta no começo da minha fala, as pessoas não compreenderão. Se a gente, às vezes, não dogmatizar, que, muito embora eu seja do direito, estude o direito, seja apaixonado pelo direito, eu compreendo que dogmatizar tudo, travar tudo é horrível quando a gente tem uma vida dinâmica, quando a gente tem uma vida plural, quando a gente tem todo esse movimento que hoje é, amanhã pode não ser mais, assim como os mais variados eventos da natureza, a água que passa por debaixo da ponte do rio e por aí vai, se quiser usar ditados populares, infelizmente, ainda é necessário que nós tenhamos no bojo da nossa sociedade legislações falando que a fissura lábio-palatina é uma condição que causa deficiência. A pessoa com cegueira monoocular é uma pessoa com deficiência. Uma pessoa que tem surdez é uma pessoa ou autista, sendo que já existe regra para isso, sendo que a gente já percebe que essa pessoa naturalmente vai ser impactada pelas mais variadas barreiras de acesso, seja a escadinha e ser obrigada a sentar na frente com o pescoço reto, sendo encarado pelo preletor que isso é horrível. Só quem já sentou na frente sabe o quão constrangedor é ser encarado e ser utilizado como exemplo, porque a pessoa está aqui, então você pega nela. Usando aquela música da Rita Lee, só sabe o que é ser carvão que já morreu na fogueira. E vejam, é necessário a gente ampliar os nossos conhecimentos. E a minha vinda aqui não foi na intenção de ensinar, porque ainda sou um aprendiz e acho que serei a vida toda. mas de compartilhar com todos e todas e todos o que eu tenho aprendido dia após dia nas mais insanas viagens nos livros, nas filosofias, sejam elas europeias, africanas, asiáticas e brasileiras, que eu tenho aprendido convivendo há 37 anos com a fissura lábio-palatina, que eu tenho aprendido há quase 10 anos enquanto presidente, vice-presidente, diretor financeiro, a gente é tudo nas associações, e dividir com vocês essas experiências. Para o quê? Para que vocês possam, assim como Vanessa disse, reproduzir. O que você está falando não é assim. O que eu estou produzindo nas universidades não é assim. É melhor você refletir, é melhor você observar que existe um grupo muito grande de pessoas que precisam ser atendidas. Já respondi? Sim, a fissura lábio-palatina é deficiência. Não porque no Estado de Santa Catarina nós temos uma lei, mas porque uma emenda constitucional já diz, porque nós temos uma lei nacional que já diz e vem a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina junto com o governo do Estado e mais uma vez fala, é deficiência sim. Governo, preste atenção. Operador do direito, médico do INSS, médico da prefeitura, médico de serviço de onde for, dentista, fonoaudiólogo, psicólogo, serviço social, prestem atenção. Fissura lábio-palatina é deficiência. Será que precisa ser mais claro e mais objetivo do que isso para compreender? Legislações no Brasil. No ano de 2016, eu fui convidado a ser presidente meio que a forceps da Rede Profis. Jacireme e Vanessa junto com o Marinês, dentre outras, falaram, olha, você é advogado, já tem uma formação, você é paciente, reabilitado com fissura, logo você tem a cara de ser presidente. eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu nem presidi a minha vida, eu estava acabado de me formar e tudo mais. Já tinha alguns anos de formado, poucos, me formei em 2011, quatro anos de formado, montando o meu escritório. Bom, Tiago, você vai presidir e pronto, acabou e foi unânime. Falei, bom, democracia é assim, às vezes você é empurrado para o buraco e assim eu fui. Entretanto, eu queria, como um sonhador, mudar o mundo. E Maria Inês, que é uma das maiores assistentes sociais do Brasil em relação à fissura, juntamente com Jacirema, chegou em uma primeira reunião, ela ainda trabalhava lá no Hospital de Reabilitação de Anomalia Cranos e Faciais de Bauru, Centrinho, e falou, e aí, presidente, o que você quer fazer? Eu falei, rapaz, eu quero mudar o mundo, mas como? E aí, eu não sabia, porque ela me colocou em uma enrascada, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, já chego com Maria Inês, mais de... O que eu tenho de idade, ela tem de férias em relação à fissura? Sabe tudo e mais um pouco? Eu falei, cara, eu estou pego, não vai dar certo. E aí, eu falei, na próxima reunião, eu trago a resposta. E aí, muito embora eu não seja frequentador de igreja, não gosto da instituição eclesiástica, eu sou cristão e acredito em Deus, Jesus, tudo mais, essa é a minha fé. E aí, em um banho, eu falei, Deus, eu preciso de uma ideia, eu preciso entender o que eu posso fazer. E aí, dias depois, a Pai de Bauru fez um evento na cidade de Bauru, lá dentro da USP, sobre pessoa com deficiência, porque tinha acabado de aprovar, na verdade, de sancionar e passar a viger a lei brasileira de inclusão. E um promotor começou a falar essa descrição do que é deficiência. E eu falei, olha, a fissura é isso, a fissura é tudo isso, e por que a gente não faz isso no Brasil afora? A fissura é... E aquilo ficou na minha cabeça. Aí, fui contar para a Marinês, e ela falou, Tiago, em 2010, nós fizemos um estudo sobre a pessoa com deficiência, se os pacientes se consideravam ou não como uma pessoa com deficiência. Foi em 2010? Aí comecei a puxar na minha memória, e eu fui um dos entrevistados. Naquele ano de 2010, eu tinha recebido a minha alta médica. Lógico, eu não mais me considerava uma pessoa com deficiência, e essa foi minha fala, porque eu estava plenamente reabilitado. Estava prestes a me formar na faculdade de Direito, trabalhava, tinha uma namoradinha da época, ia para as festas, tomava pó, e fazia tudo que uma pessoa qualquer fazia. Mas, eu falei, poxa, é verdade. E aí, junto com a descentralização do SUS que a gente, desde aquele momento, já estava percebendo, nós começamos a compreender que havia a necessidade de não mais falar Centrinho Joinville, Centrinho Bauru, Irmã Dulce na Bahia, IMIPE no Ceará, Beija-Flor, também, IMIPE em Pernambuco, perdão, Beija-Flor no Ceará, Albert Sabin também, Ceará, e por aí vai. Era necessário a gente falar fissura no Brasil. E aqui, vocês podem ver que, apesar de ter uma lei, que é no Amapá, de 2012, todas as demais foram de 2017 em diante, porque foram os momentos em que a rede começou a atuar. E, quando eu falo a rede, não era o Thiago. Eu talvez fui um... Opa, a gente tem uma coisinha. Mas, conversei com a Vanessa, conversei com o Fábio, falei, o que vocês acham? Pô, dá. Fala com o Jacirema, eu tenho uns amigos que são deputados no Pará. Vamos falar com todo mundo. E aí, nenhuma coisa que, num primeiro momento, parecia uma loucura. Hoje, muito embora dois estados infelizes, o meu e o da Paraíba, vetaram no ano de 2022, o Paraíba, em 2022, São Paulo, em 2023, vetou o projeto de lei, que são idênticos. Nós temos já esse reconhecimento em 37% das unidades federativas. As casas legislativas do Brasil já reconhecem a fissura enquanto deficiência. Isso já é uma realidade no Brasil. E, Tiago, dá para ir mais? Dá, meus amigos e amigas, dá. Nós temos também, em nível nacional, o projeto 11217, de 2018, que, muito embora seja um pouquinho menos profundo que o projeto que nós temos aqui em Santa Catarina, ele também já reconhece a fissura como deficiência. E esse projeto está há poucas horas, e eu conto em horas para me dar uma impressão que falta pouco, mas talvez possa ser dias ou anos, mas há poucas horas de ser aprovado na Câmara dos Deputados e migrar para depois o Senado. E aquele projeto, ao meu ver, é o meu sonho de consumo em relação à fissura. Depois que aquilo aprovar, eu vou tirar algumas horas sabáticas. Não vou falar ano, porque, senão, a Jacirema já está com o sapato em mim dali de trás. Mas vai ser um momento de grande alegria, porque nós mostraremos efetivamente, de uma vez por todas, para o Brasil que a fissura é, sim, uma condição que causa impedimentos. E, Tiago, você só quer distribuir benefício? Não, senhores e senhoras, o benefício é só para quem tem miserabilidade, é para quem realmente precisa, para quem vive com menos de R$ 300 por mês. Para essas pessoas. Para quem não vive com R$ 300 por mês, que não dá para comprar cinco, seis saquinhos de feijão no mês, não precisa daquele benefício. Mas precisa, de repente, de um TFD, precisa, de repente, falar para o seu município. Olha, eu fiz a cirurgia lá no Centro em Joinville, mas eu moro em Florianópolis, longe para Lasqueira, e, se tiver um acidente, eu fico pela estrada. Já vi isso. Eu preciso falar para o meu município de Florianópolis que eles precisam colocar fonoaudiólogos especializados em fissura labipalatina, que eles precisam colocar odontólogos especializados em fissura labipalatina. Tratamento ambulatorial. Aí, Tiago, mas isso é doideira. De novo, usando a expressão capacitista. Isso ainda está na minha cultura. Me perdoem. Eu, hoje, 37 anos, advogado, moro em São Paulo. Estou com a banda quebrada no meu dente e vou aos dentistas em São Paulo. Quando falo nasci com fissura, ele fala que não posso mexer. Eu falo infeliz, miserável, praga. É só colar esse negócio que, qualquer hora, vou colocar com o Superbonder. E estou na maior cidade do país. 12 milhões de habitantes e não acho um beato de um dentista que faz tua cocola essa porcaria pra você. Eu vou ter que ir pra Bauru. Já conversei com a ouvidora e falei tem jeito de me readmitir enquanto paciente pra colar a minha banda porque, senão, daqui a pouco meus dentes estão tudo virados do avesso e eu perco todo o meu tratamento. Vejam, é isso que a gente está pedindo. É isso. É simples. Cole a minha banda. faça o meu tratamento. Se necessário, tenha centros que saibam manejar a prótese de palato, que é uma tecnologia assistiva. Nada diferencia uma prótese de palato de uma cadeira de rodas. Vejam bem, pelo amor de Deus. Se eu tirar a cadeira de rodas, a pessoa não anda. Se eu tirar a prótese de palato, a pessoa fica com a fala inteligível. Você não vai conseguir compreender. qual é a diferença se não uma tecnologia assistiva e por que raios que a gente ainda tenta falar que a fissura não é deficiência? Tiago, mas eu não me considero uma pessoa com deficiência. Tudo bem. Paciência. Fazer o quê? Mas a legislação brasileira e o grupo das pessoas com deficiência, quando escreveram aquela lei, foi de uma sabedoria tão intensa que ela disse, se não me engano, no artigo 4º, que as pessoas que não quiserem utilizar e se valer dos benefícios, da fruição dos benefícios que estão na lei, não necessitam. Ou seja, se você não quer, beleza, mas não atrapalha quem quer. Sai da frente, não estorva, não ferra. para usar uma palavra mais agressiva, poxa, não venha atrapalhar toda a construção de um ideário de acesso, de igualidade, porque você não quer. Você não é único no mundo e eu também não sou uno no mundo. Eu tenho que entender que a coletividade é muito maior do que o Tiago, do que a Iva, do que a Vanessa, Fábio, Carol, Jacirema, David. A coletividade é muito maior do que o meu anseio e do que aquilo que eu acho, que eu creio, que eu penso. Então, se você não quer ser considerado, vai para a fila de outros. Agora, permita que quem precisa, quem necessita, quem efetivamente é excluído, possa utilizar dos benefícios. Agora, prometo, caminhando para o fim, olha que bandeira bonita, Santa Catarina. No estado de Santa Catarina, nós temos duas leis, a 17215, do deputado Neody Sareta, que compôs a mesa conosco, e a lei aqui, 18508, de 2022, que é do doutor Vicente Caropreso, que reconhece a fissura enquanto deficiência. Essa segunda lei, eu tive a oportunidade de participar na redação. E é inegável que qualquer legislação e qualquer produção humana, ela carece de melhorias. mas, quando nós nos reunimos e pensamos em escrever com o David, com o deputado, com a Vanessa, Jacirema, leu também, deu vários pitacos, nós pensamos em abordar, ainda que, diante daquilo que a gente chama no direito, com a generalidade e abstração, que é o que determina que uma lei deva ter, que ela tem que ser genérica para atingir a maior quantidade de possibilidades e a abstrata para atingir a maior quantidade de possibilidades de pessoas. Nós começamos com a fissura é uma deficiência. E, por ser uma deficiência, nós precisamos ter estatísticas. Por quê? Com estatísticas, nós geramos políticas públicas adequadas e acertadas, sem investir mais nem menos do dinheiro público. portanto, nós exigimos que a lei tenha consigo a notificação compulsória à Secretaria Estadual de Saúde. E esta notificação, obviamente, constituirá uma base de dados que vai observar quantas pessoas nasceram com fissura ou migraram para o estado de Santa Catarina e vão utilizar o sistema único de saúde. E aqui, eu faço menção com muito amor a todos os agentes do Sistema Único de Saúde do Brasil. Mas, a fissura lapalatina, ela necessita tratamentos cirúrgicos, assistenciais e, por vezes, laborais. No Maranhão, nós temos um colega que nasceu com fissura lapalatina e está na faculdade, acho que está concluindo a faculdade de jornalismo. escreve muito bem, entretanto, a fala dele é extremamente prejudicada. Uma hipernazalidade gigantesca no jargão popular fanho. Odeio essa palavra que me chamavam e eu arrumava briga por segundo quando era moleque. Muito embora magrelo, sempre apanhava, mas eu buscava de meios mais violentos, cadeirada, pedra e por aí vai. Quem não tem cão caça com gato e por aí vai. E aí, esse rapaz, jornalista, eu pergunto como é que ele vai fazer uma entrevista com alguém? Tiago, mas o jornal não é só entrevistar, mas eu compreendo, eu compreendo, mas será que por os jornais contratarem pessoas que no jargão do futebol cruzam e cabeceiam dentro do jornal, ele seria alguém escolhido entre um jornalista formado pela Universidade Federal do Maranhão que não tem uma fala adequada e um outro jornalista também formado, colega de classe, que tem uma fala tida como perfeita, quem dali seria o escolhido? Obviamente, aquele que tem uma melhor dicção. Logo, é necessário a gente ter uma proteção no ambiente de trabalho, é necessário a gente ter a proteção médica, hospitalar, cirúrgica, assistencial. Vanessa muito bem trouxe a dor da mãe no momento da descoberta. Estou grávida, fiz lá o exame de ultrassonografia, descobri que meu filho vai nascer com uma anomalia, meu chão abriu. Essa fala eu ouvi de Luísa Panunzio, ouvi de uma deputada Aline Strebich, que acho que é do Paraná, se não me engano, da última legislatura, não sei se ela reelegeu. Recentemente, tem um deputado que é do estado do Mato Grosso, Abílio, alguma coisa, também não me recordo o nome dele, deputado federal, que também tem um filho com fissura, e as histórias são idênticas. Descobri no exame morfológico, acabou a minha gravidez ali. Que bom que Vanessa teve acolhimento, que bom que teve... Mareça, que deu... Olha, você está chorando só por conta disso. Que bênção! Mas assim não é para todo mundo. Essa dádiva, e aí, aqui, muito embora eu não goste de usar expressões religiosas, mas não é reservado para todos. Infelizmente, a regra é que a mulher seja apenada. Olha, você não tomou ácido fólico. Para a minha mãe, disseram que ela tinha pendurado uma chave no pescoço e pulado o machado. E pior, disseram que, não contente em pôr uma chave no pescoço, pular o machado, ela também poderia ter colocado uma faca sobre o fogão. Aí, olhei para a minha mãe o dia que ela contou isso, falei que não é possível que você foi sacana desse jeito. Eu fiquei imaginando na minha cabeça, na minha imaginação protuberante, com licença, o machado aqui, a faixa, a minha mãe, eu vou acabar com a vida do meu filho, fazer ele sofrer dez cirurgias, vai doer para caramba, vai sangrar. Não contente, eu quero acabar com a vida do meu filho, vou pegar aqui uma chave e colocar no seio, que, pelo menos, 12 anos de fono. Vou acabar com a vida do meu filho, fazer com que ele sofra toda a espécie de bullying, e vou colocar também a faca em cima do fogão. Cara, a minha mãe seria a pessoa da pior espécie. E, se isso fosse realidade, seria, talvez, quase que natural eu ter um desapreço à minha mãe. Mas, vejam, o peso que colocam sobre os ombros da mulher. E aí, não contente com esse peso que a mulher vai carregar, já de saber que seu filho traz consigo algo que não é natural, natural, digo, normal, o pai vai olhar. Eu queria menino, veio menina. Não contente em ver menina, veio com esse negócio. Você é a culpada, você é a maldita, pecadora, blá, 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 etc. E é isso que a gente vê Brasil afora. Se eu estiver errado, já se lembra que tem uma caminhada mais longa do que nós, em termos até de dimensão territorial, não estou falando de tempo, tá, Jace? Dimensão territorial, sai daqui e vai para o Pará. Ela deve ter ouvido essas histórias há um monte, porque eu ouvi e eu não trabalho efetivamente com a fissura. Eu sou pesquisador, sou estudante. E é isso. Vejam que a importância de a gente ter o acompanhamento pré-natal. O estímulo ao aleitamento materno, quando possível. Hoje, com algumas técnicas, e aí a fonoaudiologia pode ser muito mais competente em explicar daqui em diante, é possível, em alguns casos, ter o aleitamento materno. Não é sonda, não é fazer um furo no meio da garganta da criança, ferrar com a vida dele, com o resto da vida, que se corrige. acesso ao tratamento fonoaudiológico e odontológico. Eu não ia me tornar alguém belo aos olhos da minha mãe e da minha esposa se não fosse o tratamento odontológico com sorriso adequado, com uma mastigação, com a oclusão, que é a fala técnica adequada. Vocês não iriam compreender a minha fala se não fossem profissionais que estudassem muito e que aplicassem as melhores técnicas do Brasil e do mundo sobre a minha pessoa se não fosse através do tratamento fonoaudiológico. E, se eu estou aqui, é porque muitos profissionais trabalharam por mim. Se eu estou aqui, se todos me compreendem, se todos enxergam em mim uma aparência aceitável, é porque muita coisa aconteceu na ciência, muita coisa aconteceu, David, em um bastidor que a gente não enxerga. Tem muito profissional apaixonado, não só pela fissura, mas pela saúde de uma forma geral. Tem muito profissional apaixonado pelas relações sociais, seja no direito, serviço social, psicologia, administração, dentre outras. Então, é necessário a gente perceber que esse tratamento, senhores, precisa de uma amplitude e de uma integração ainda maior. Se tiverem alguma dúvida, coloquem-me à disposição. Agradeço a oportunidade. Espero que eu possa ter dividido com vocês um pouquinho do meu conhecimento. E, de antemão, eu digo a respeito de uma fala do filósofo Nietzsche que diz que a felicidade está na superação, está no poder ser melhor cada dia. Mas a felicidade é um sentimento volátil e é por isso que a gente não consegue ser feliz o tempo todo. Mas a felicidade também é aquele momento em que a gente quer que dure para sempre. E eu confesso, eu queria que esse momento que estou vivendo agora durasse para sempre. eu queria muito que isso acontecesse na eternidade. Eu sei que é impossível, mas eu queria dividir com vocês essa alegria, esse sentimento que, muito embora eu seja duro de chorar, só choro quando a Vanessa fala e algumas outras mães, que daí é pesado demais, mas eu queria dividir com vocês em que vocês pudessem também se sentirem alegres por estarem participando de um momento que nunca existiu na face da terra chamada Brasil. Um fórum dentro de uma Assembleia Legislativa para falar sobre direitos, política de pessoas com fissura lá viva palatina. Então, muitíssimo obrigado por compartilhar comigo. Exato. Pelos fissurados em geral. muito obrigado e que esse fórum possa ser muito proveitoso a todos nós. Se tiverem dúvida, estou aberto. perguntas. Obrigada. Obrigada. Me permitem tirar uma foto aqui? Eu posso tirar uma foto também contigo ali? Eu posso tirar... muito obrigado por sua explanação aqui. Tiago César. Nós damos seguimento a este primeiro fórum sobre fissura lábio palatina. Temos mais uma palestra ainda no período da manhã com o tema Joinville e a fissura lábio palatina. Números do serviço municipal referência no estado de Santa Catarina. Neste momento convido a palestrante Tânia Maria Ebenhardt. Tânia é graduada em pedagogia, iniciou suas atividades como educadora na Fundação Municipal Albano Schmidt, Fundamas, foi servidora de carreira no município de Joinville por mais de 35 anos. Na área da saúde, Tânia já atuou como secretária municipal de saúde de Joinville, diretora do hospital municipal São José, secretária de saúde do estado de Santa Catarina, diretora do hospital regional Hans Dieter Schmidt e secretária de saúde do município de Araquari. Em abril de 2023 assumiu a secretaria de saúde do município de Joinville. Está neste momento convidada a iniciar sua palestra. Com vocês, Tânia Maria Ebenhardt.